Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à aula da disciplina de análise de riscos e gestão da qualidade em projetos, ministrada pelo professor Matheus Campos. Lembra a todos que a partir de agora a nossa videoconferência está sendo gravada e que posteriormente o vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma EADEM. Tenham todos uma excelente aula, professor. Bom trabalho. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, turma. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Hoje vamos iniciar, então, o nosso último encontro, entre aspas, né? Encontro virtual através dessa videoconferência. Vamos estar encerrando hoje aí o assunto de gestão da qualidade e é o final final da aula de hoje. Vou dar novas instruções. Na verdade, repetir as instruções que a gente já falou sobre esse processo de avaliação, né? Como vocês já viram, eu estou no grupo lá do WhatsApp com vocês também. Então, qualquer dúvida, até essa data de entrega aí desse material, vamos estar juntos, tá? Se tiver ainda sobre assuntos, sobre conceitos, quiser saber mais informações sobre... Se tiver dúvidas, quiser mais material, quiser se aprofundar sobre determinado assunto que a gente não conseguiu se aprofundar totalmente aqui ou dúvidas, também vou continuar à disposição para vocês aí, principalmente nessa próxima semana, tá bom? É um assunto extenso, tanto riscos como qualidade. Existem, para vocês terem ideia, certificações específicas para gestamento de risco, por exemplo, de qualidade também, uma série de certificações só sobre esse assunto. Como a gente já conversou ontem, tem gente que até a colega estava falando que já trabalhou especificamente sobre qualidade, então, assim, é realmente um mundo de informações, especializações, e aqui a gente está dando uma visão geral, né? Aprofundando em alguns assuntos, mas sempre vai ter mais informações a serem buscadas para quem tiver interesse. A Isaura está pedindo dicas de livros, né? Na nossa biblioteca virtual, Isaura, tem um livro da parte de gestamento de projetos mesmo, né? Que dá uma visão geral. Coloquei o link, deixa eu colocar aqui para vocês. A visão de vocês é diferente aqui da minha, tá? Do jeito que eu coloquei. Mas aqui eu tenho uma leitura recomendada de gestão de riscos, que é um capítulo, e tenho de qualidade também, aqui, de gestão da qualidade. Tá, é o capítulo de um livro dito da biblioteca. A gente tem acesso a essa biblioteca virtual aí da... Pela plataforma, né? Professor, e dá para baixar esse livro? Eu confesso que eu ainda não acessei a biblioteca virtual. Então, a biblioteca virtual da PISUM, ela não deixa, tá? Essa que a gente tem, ela não deixa fazer o download de livros. A leitura teria que ser virtual aqui mesmo. Mas eu posso, eu vou... Tem uma bibliografia recomendada aqui, o próprio MBOC, mas eu vou buscar mais informações e passo para vocês no... Vou pincelar aqui, me atualizar um pouquinho também, meus livros... Ah, ok, professor, agradeço. É porque eu conheço um site, eu conheço um site que a gente consegue, inclusive, é desse site que eu baixo todos os meus livros acadêmicos. Aí, qualquer coisa, eu procuro lá. Certo. É, eu vou te dar algumas referências, os livros, eu tenho alguns livros físicos também, que eu posso dar referência. Tem uma editora que normalmente tem vários volumes interessantes sobre gestão de projetos, que é a editora Brasforte. Deixa eu entrar aqui para a gente ver. Vamos aproveitar que os alunos ainda estão entrando também. Acho que eu estou falando que a gente tem que se atualizar. Há um tempinho que eu não leio os livros técnicos. Como eu falei para vocês ontem, às vezes a gente... Já leu tanto o livro técnico, hoje em dia eu leio mais coisas do lado humano, mais conceitual mesmo, estou mais nessa pegada. Então, essa editora aqui tem bastante livros de gestão de projetos, transporte, e aí ela vende na Amazon, na Saraiva, tanto físico como o formato virtual, eletrônico. Ela tem os e-books aqui também. Então, aqui a gente tem análise de riscos. A questão da qualidade não vai estar aqui. Não temos nenhum específico aqui de gestão da qualidade. Não, ele está em outra área. Sempre tem alguma coisa de qualidade. Eu nunca esqueci daqui de qualidade. Tem um livro aqui que eu já conheço. Riscos de gestão, jornadas. Confesso que desses aqui eu não conheço nenhum, não. A de riscos. Também só tem esse de análise de riscos em gestos de projetos. Esse livro eu tenho. Edição antiga. Mas que dá uma visão geral também. A dificuldade que a gente tem nessas literaturas é realmente ter algo mais prático, algo mais para o dia a dia. Às vezes acaba ficando também no conceitual, como às vezes aqui na aula também a gente fala muito do conceitual. e às vezes a gente quer resolver uma demanda específica, né? E aí achar uma literatura específica sobre isso é mais complexo. Aí realmente eu tenho que ir para estudos acadêmicos, para periódicos, né? que tratam o problema de maneira mais direta. Normalmente livros, aqui eles vão ser mais conceituais mesmo. Então, você vai te dar uma base de conhecimento, mas não te dê a informação necessária para você resolver o que você quer. E algum livro de ferramenta de qualidade, professor? Porque eu tenho, na época, quando chega a época de apresentar a TCC, eu vejo que muitos alunos meus, eles conseguem lá, nas fábricas onde eles trabalham mesmo, aplicar alguma ferramenta da qualidade, pareto, alguma coisa assim, e acabam fazendo a TCC deles com isso. E eu achei bastante interessante. Legal. A aula de hoje a gente vai falar sobre essas ferramentas, tá? Então, vamos aqui para a aula. E como eu disse, eu vou dar uma pesquisada e me atualizar um pouquinho sobre esses livros. Eu tenho alguns livros de ferramentas de qualidade, de projetos em geral, tá? E aí uma delas, algumas delas são de qualidade, mas, assim, específico de qualidade, eu confesso que eu não conheço no momento, tá? Aqui até, eu devo ter, ó, aqui em ferramentas, se não me engano, são 38 mais 6 ferramentas, que é o livro que eu tenho. 40 mais 20 agora. E aí aqui ele vai ter ferramentas de todas as áreas do conhecimento de gestão de projetos, inclusive de qualidade. Mas aí não é focado só em qualidade, como você tem falado, entendeu? Então, esse aqui eu tenho, então, ó, vai falar de análise SWOT, vai falar de análise de stakeholders, árvores de decisão, então, assim, são ferramentas da qualidade, gestão de projetos. Alguns desses a gente já está falando aqui na aula de hoje. Então, assim, isso aqui já dá uma... Muitas dessas ferramentas aqui, porque essa qualidade, na verdade, a gente acabou usando todo, qualquer tipo de ferramenta, né? Então, ferramenta de qualidade que é estatística, eu tenho ferramentas de qualidade que é de processo, eu tenho ferramentas de qualidade que é mais voltado para riscos, né? planos de ação... Esses 5W, 2H, eles usam muito. É, então, assim, esse aqui é um livro que te dá uma boa visão, tá? Então, todas essas técnicas aqui, de alguma forma... E aí ele é um pouco mais prático, tá? Ele vai te mostrar realmente como fazer... Já está em 40 mais 20, quando eu tenho lá em casa, acho que é 38 mais 7, alguma coisa do tipo. Mas esse aqui realmente te dá uma visão geral de ferramentas, mais prático. Eu gosto bastante. Então, ó, ele vai falar de gestão de cursos, aqui específico de qualidade, ó, que ele vai trazer aqui, DCA, Kaizen, diagrama de espelho de peixe, checklist, né? Folha de verificação, 5S, também muito famoso, ideologia URAM, aqui já vai para escopo e outros, tá? Então, é AP, né? A gente viu aqui, alguns de vocês tiveram dúvidas, né? Aqui é a sigla em inglês, WBS, mas é estrutura analítica de projetos, é uma ferramenta de escopo. Então, aqui vai te dar bastante ferramentas de verdade, né? Mais práticas, coisas, né? Então, é... Se você ler, por exemplo, o PMBOK, ele não vai te detalhar como que faz uma estrutura analítica de projetos, tá? Ele vai te dar uma visão geral disso. Deixa eu até mostrar para vocês, aproveitar que a gente está falando sobre livros. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, eu estava procurando aqui, eu estou escrevendo de ontem, de anais de valor agregado e não achei a perscrição. Perscrição... Cadê ele? Aqui? Não. Então, eu falo tanto de PMBOK, vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura, só para a gente entender. Estou dando essa introdução um pouco mais longa aqui, para os colegas chegarem também, tá? E a gente entra no nosso assunto. Só que é o livro, esse Guia do Conhecimento de Projetos, tá? Esse caso aqui é na 6ª edição, ele é vendido em livrarias, você consegue até download dele, dele gratuito, né? Na internet, mas dando caminho legal aqui, livrarias você encontra ou você se filiando ao PMI, você tem acesso gratuito, é o caso aqui do meu servidor, você viu que eu tive que colocar uma senha no PDF, ele vem no rodapé aqui, o meu nome, ó. Então, me dificulta a compartilhar esse documento. É proibido, né? Até pelas normas extras, que botam certificações lá, eu não posso brincar com isso. A filiação ao PMI, aqui para o Brasil, ela custa 65 dólares, o dólar caro aí, eu fiquei com valor alto, paguei a minha agora, por sinal, fiquei pensando duas vezes antes, mas já estou há bastante tempo sendo filiado aí, então mantive. E eles tinham um programa para quem é estudante de pagar 20 dólares, está por uma filiação anual, então vai te dar acesso aos cursos, vai te dar a esses livros, essas informações todas, que podem te levar aí uma certificação profissional na área também. Então, interessante. Então, basicamente, senhores, ele começa aqui com uma parte introdutória, do que é o projeto em si, o gestimento de projetos, uma visão geral sobre os papéis gerentes de projetos, o que é o projeto, como funciona isso nas organizações, a importância da cultura organizacional, dos ativos organizacionais, e depois ele já entra na estrutura de cada área do conhecimento. Então, o que a gente está estudando aqui, esse aqui é o gestimento de integração, a gente está estudando, aí vem escovo, cronograma, custos, qualidade, para que a gente está estudando aqui nessa semana, e riscos. Riscos. Então, são dois capítulos que a gente está estudando aqui nessa semana, e depois de passar por essas dez áreas do conhecimento, vem referência, vem uma parte dos grupos, como funciona o fluxo do início, o ciclo de vida do projeto, que a gente fala, do início ao fim do projeto, e depois vem glosário e tudo mais. Acho que só colocar aqui no... 271, o conhecimento da qualidade, aqui ainda não, só ver que a numeração que eu tenho não... não bate. Então, aqui é o gestimento da qualidade, isso que a gente está estudando, ele vai falar sobre os três, os três processos de gerenciamento que a gente viu ontem, e aí ele vai mostrar, lembra que tem as entradas, as ferramentas e as saídas, para cada processo ele vai detalhar essas estruturas, como funciona o fluxo, então veja que é bem... é bem conceitual, ele não vai te dar muito aqui a prática, como funciona, o que eu tenho que fazer primeiro, coisas do tipo, ele não vai entrar nesse assunto. Então, quais são as tendências e práticas emergentes, né? Então, satisfação do cliente que a gente falou ontem, a melhoria, todas aquelas questões que a gente vai falando, não foram enfrentadas, fazem parte desse livro aqui, que é o conjunto de... ele é publicado pelo PMI, então a CNG1 é um congresso muito grande de especialistas justamente de projetos para fazer esse livro, revisar ele, esse daí é da sexta edição, estamos preparando a sétima edição já, creio que ainda não lançou, mas está próximo. depois ele começa a detalhar cada processo daqueles, então planejar o serviço da qualidade, aí ele vai mostrar aquele fluxo que eu mostrei para vocês ao ano. Depois ele vai detalhar as entradas, vai citar quais são as ferramentas, então, opinião especializada, veja que ele não vai detalhar muito o que é, por exemplo, o benchmark, como que faz o benchmark? Ele não ensina, ele vai dizer que o benchmark envolve a comparação de prática de projetos e já acabou. se você quiser saber realmente o que é benchmark, tem que usar ferramentas mais específicas. Por isso que eu gosto muito daquele livro que eu indiquei para vocês, porque ele vai realmente explicar o que é o benchmark, como fazer o benchmark, quais são as ações, como funciona a preparação, então ele vai detalhar melhor aqui do que o PMBOK. Ok? Deu para entender a estrutura aqui? e aí vai embora repetindo essa estrutura para cada processo. Vem a saída, depois vem o próximo processo, que é assim, se você me... Então, veja que num primeiro momento não é uma leitura muito fluida, porque não é o início, ele não mostra o projeto do início ao fim aqui, ele vai citando como que é um corpo geral. Então, assim, normalmente eu falo que a gente tem que dar uma pincelada, passar o olho ali, tentar dar uma memorizada e usar ele como consulta mesmo para poder ir se aprofundando, porque ele vai ser uma... ele vai te dar mais ou menos assim tudo o que você precisa, mas sem te ensinar como fazer. Ok? Ok, professor. Obrigada. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. rapidinho aqui sobre a minha ciência profissional, já nos finalmentes, a gente se conhecendo um pouquinho mais. Eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho, 11ª região, estou lá há 16 anos, fui diretor de gestão estratégica lá por cinco anos, trabalhei na parte de projetos. Lá em 2009, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, falou que os tribunais tinham que se preparar para uma gestão mais eficiente. Para vocês terem ideia, a gestão de tribunal muda a cada dois anos e o presidente é um desembargador, ou seja, pessoas que no dia de régua não têm noção de gestão de fato, são pessoas que estão a sua vida toda trabalhando com processos judiciais e depois de um tempo vira presidente, depois de muito tempo, na verdade, vira presidente do tribunal e às vezes não tem o conhecimento necessário. E aí, o que aconteceu na prática? A cada dois anos mudava o presidente e mudava todas as ideias do tribunal. Então, todos os projetos do tribunal eram alterados, tinha muitas questões políticas, coisas que ainda tem, na verdade, mas a ideia é que o tribunal não pode viver de recomeços a cada dois anos. Então, a ideia era, já lá em 2009, estruturar uma área de gestão estratégica, onde eu vou ter projetos, onde eu vou ter estatísticas, onde eu vou ter números, onde eu vou ter gerenciamento de processos, que envolve qualidade também. E aí, desde o início desse processo lá no tribunal, participei dessa área e fui me especializando nessa área de gestão de projetos, projetos estratégicos, coordenando alguns projetos estratégicos do tribunal. minha experiência lá no tribunal em gestão de projetos foi nesse caminho. Além disso, eu fiquei no ano de 2017, 2018, num projeto do governo federal, está lá no SEBRAE Nacional, em Brasília, de 200 milhões de reais. Eu fui o, era o espécie do gerente de projeto, coordenador dos projetos do ponto de vista do SEBRAE. Eram três grandes autores, o governo federal, na figura da Receita Federal. Então, tinha uma equipe da Receita Federal, tinha a equipe do SEBRAE e tinha a equipe do SERPRO, que era a equipe desenvolvedora, a empresa de desenvolvimento de software do governo federal. Então, eram esses três autores, um projeto bastante grande, esse projeto de dia social, nota fiscal, eletrônica, programas de solicitação de IPRI. Então, esses projetos tributários, PEDCOM, quem trabalha na área, estava envolvido nesse projeto da Aspera Nacional. Além disso, acabei empreendendo também, então, tenho empresas atualmente que também me demandam tempo e experiência nessa área. Na formação, senhores, eu sou especialista em desenvolvimento de progresso pela FUCAP, sou graduado em administração pela UFAM e em direito pela UEA e, como vocês viram na atuação profissional, aí sempre foi muito voltado para a gestão estratégica e a área de informática também um pouco. Comecei na área de informática, fui para a gestão estratégica, eu estou na parte de contratos da área de informática do tribunal. e aí eu busquei as certificações profissionais que me deram, abriram muitas portas, tanto de aula, esse emprego, por exemplo, eu fui para Brasília, era um requisito ser um certificado PMP, então, assim, existia uma limitação, não era qualquer pessoa que podia fazer uma prova de um processo ativo desse, então, sempre me abriu muitas portas, tanto academicamente e como profissionalmente ter essas certificações, tá? Então, sou certificado atualmente pelo PMI no PMP, que é o certificado mais famoso, CAPM, KPM, e também tenho a certificação da School Alliance, que é a Disco Master, que é mais de desenvolvimento mais voltado para gerenciamento ágil. Sou filiado, então, ao PMI aqui, PMI da Amazonas, o internacional também, e fui para o trabalho lá no exame da UAB também lá atrás, quando me formei, mas nunca exerci essa área de direito, já tenho a formação, mas, claro, podia precisar, estou aí. Ok, senhores, então, vamos para a nossa aula de fato, a gente tem bastante assunto para falar hoje ainda também, mas a gente entrou, então, revisando o que a gente disse ontem, senhores, basicamente, o que eu quero falar desse slide aqui, é que qualidade é definida como o grau em que o projeto cumpre os requisitos. Por que eu tenho um grau? Porque, de acordo com a satisfação do cliente, de acordo com as necessidades do cliente, de acordo com a adequação ao uso do cliente, esse grau, ele pode ser maior ou menor, aquela história do, hoje em dia a gente não presta atenção nisso muitas vezes, mas, eu tenho ali, por exemplo, feijão tipo A, tipo B, tipo C, não é isso? Eu não posso falar que um feijão tipo C é um feijão que não tem qualidade, ele tem a qualidade, mas a gente sabe que as especificações de um feijão tipo C, elas são mais amplas, elas aceitam mais, mais, mais feijões quebrados, aceitam mais sujeira dentro do pacote, pedras, pedrinhas, e tudo mais, então, são especificações mais abrangentes, então, se ele tem qualidade que ele atinge os requisitos que foi proposto, então, até coloquei lá para vocês um... Ok. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho, se não me engano é de café. Feijão mesmo. Manual de classificação de feijão, para vocês terem ideia, existem documentos que a gente não imagina que existe. É mais de curiosidade também, se vocês quiserem ver depois com calma. Então, tem um manual, é uma instituição normativa de 2008, que classifica o feijão. da parte da entrapa e basicamente o que eles vão definir aqui? O roteiro de classificação do feijão passa por analisar a quantidade de matérias estranhas, analisar a impureza, analisar a quantidade de insetos mortos, daí com isso eu determino a classe do feijão. A questão do efeito do feijão também, se o feijão está quebradíssimo, se o feijão não está quebradíssimo, então, tudo isso é um processo de qualidade para determinar o grau de qualidade. Então, cada classe dessa representa um grau de qualidade superior ou inferior, mas todos eles têm a sua importância e o seu grau de qualidade. né? aqui eu tenho o tipo, né, cadê? Deixa eu só procurar aqui. Quadramentos de tipo, página 24. Então, aqui, senhores, o tipo 1, né, que eu estou falando que é o tipo A, ele tem que ter aqui um nível máximo de 0,5 de material estranho, 0,10 de insetos mortos, ou seja, pode ter inseto morto no seu feijão, está dentro da característica de qualidade, né, está aqui escrito, tem um acesco aqui, que é o que? Máximo de insetos mortos permitidos dentro do total de material estranho e impurezas, né? Eu não li aqui totalmente o manual agora, recente, né, para falar que seria esse 0,10, mas explica aqui no manual, então, digamos, por exemplo, 10% do material estranho pode ser de restos mortais de insetos, né, então posso, eu tenho esse nível de tolerância aí, né, eu posso ter 1,5 feijão morfado, dentro, né, eu posso ter 1,5 feijão um caro murchado, né, ou com largatas dentro, ninguém vai comer feijão hoje, né, e posso ter 2,5 total de defeitos leves, então veja que conforme vou aumentando o meu grau de qualidade, aqui no caso diminuindo, né, se a gente for considerar que esse aqui é o mais de qualidade, esse aqui é o de menos qualidade, eu permito especificações maiores, então é esse tipo de classificação de qualidade que eu tenho que ter para elaborar o grau de qualidade do meu projeto e das minhas atividades. Interessante esse assunto aqui, senhores? Imaginavam que teria um manual de classificação de feijão, né? Nunca imaginei, professor, às vezes tem coisas que a gente nem pensa assim que existe. É, tem especialistas em feijão, né, então, para realmente para classificar o feijão e assim, dentro das nossas organizações a gente tem especialistas em várias áreas também, né, quanto mais delimitado eu estou, né, quanto mais específico eu tenho essas informações, melhor é para classificar, né, o padrão de classificação. Eu acho que é por isso que é bom catar o feijão. É, até hoje, né, a gente cata, lava o feijão em geral. Antigamente era, talvez quando não tivesse esses padrões era pior ainda, né, então, se o padrão também estabelece um nível mínimo de qualidade ali. O colega está falando se o meu áudio está falhando aqui, para ela está falhando. Está falhando para vocês? Ou está tranquilo? Não, tranquilo. Ok, é que é um problema pontual aí, Isaura. Espero que melhore. Então, ontem a gente viu basicamente os três processos. Então, eu planejo o gestimento da qualidade na área de planejamento, ou seja, é uma questão prévia antes de entrar na execução do meu projeto em si. Entrei na execução, eu vou gerenciar a qualidade, vou garantir as entregas, vou validar essas entregas com o meu cliente, né, de preferência, eu criei vários pontos de controle a cada fim de cada pacote de trabalho. eu vou validando se eu estou indo pelo caminho certo, né, e além disso, eu tenho o controle da qualidade, que é monitorar, ter as métricas, ter um dashboard, onde eu vou verificar o desempenho do meu projeto e o desempenho do meu produto se está dentro dos requisitos estabelecidos. hoje, a gente vai falar das ferramentas e técnicas de qualidade, existem talvez algumas dezenas, talvez centenas de ferramentas e técnicas, vou falar de algumas mais famosas, outras nem tanto, por exemplo, 5W2H, que é muito famoso, talvez, acho que eu não tenho aqui detalhado para vocês, mas eu posso explicar algumas delas, então, algumas que eu tenho que a gente vai citar, não todas essas que estão aí na tela, mas algumas dessas a gente vai estar explicando, então, diagrama de causa e efeito, a gente vai falar que é a Ishikawa, né, espinho de peixe, gráficos de controle, fluxogramas, histogramas, diagrama de pareto, conhece essas aí, senhores, quem conhece mais de 5 ferramentas dessas aí de qualidade? Essa é a verificação que a gente conhece como checklist, né? Eu só conheço de nome, professor, nunca, infelizmente, nunca tive a oportunidade de trabalhar com nenhuma delas. Uma delas, né? É, a gente vai citar algumas delas, é, diagrama de causa e efeito, até tinha proposto um exercício, mas aqui no online fica um pouco mais complexo a gente fazer, talvez eu vou deixar como optativo, né, não vai ser avaliativo, mas quem quiser fazer e clinar, eu vou estar corrigindo para vocês, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Acho que daqui o mais famoso que a gente usa, talvez até no nosso dia a dia, é uma lista de verificação, checklist, né? Vira e mexe, a gente está fazendo o checklist, né? Até a imagem aí, então, assim, eu tenho várias atividades para fazer, legal, Rivaldo, eu estou falando que conheço a maioria aí. Então, assim, eu tenho uma série de pontos a serem falados, por exemplo, na minha aula de hoje, e eu estabeleço ali um checklist com essas informações e conforme eu vou concluindo as atividades, eu vou marcando elas como concluídas ou como verificadas, de acordo com o que eu tinha que fazer. Checklist, acho que todo mundo fez, uma lista de compras, por exemplo, aí no seu mercado tem uma lista de compras lá, tem que comprar leite, feijão, carne, né, faço ali uma anotação, no início da pandemia, eu lembro que eu ia para o seu mercado e estava um monte de homem lá com um monte de checklist, a esposa acabava ficando em casa com os filhos, não podia ir junto, que é o mais comum na estrutura, e um monte de homem perdido no supermercado tentando fazer as compras ali, mandando WhatsApp, mandando fotos, o que é extrato de tomate, o que é molho de tomate, eu ia para o supermercado e ficava rindo ali, vendo um monte de gente perdida, ficava sem bateria, só dentro do supermercado, olhando, olha, a lista de compras, né, eu fui um desses aí, também fiquei mandando, a gente acompanha o supermercado, normalmente eu costumo ir com a minha esposa, mas fazer sozinho foi uma experiência nova, viu, um monte de coisa ali que eu não, que eu fui aprendendo pelo, via WhatsApp aí, com uma lista de verificação, com um checklist, a gente compra lá, ia pegando, ia marcando, o que não tem, qual que é a marca, qual que é, que bom a Elvânia falando que ela, ficaria perdida no supermercado, legal, né, a gente tem muitos homens que são acostumados aí, né, mas eu lembro que no início da pandemia, quando eu ia, acontecia muito, de que você via alguém muito tempo no celular ali, e saber que era um homem que estava perdido, querendo fazer, fazendo as compras. então, o diagrama de causa e efeito, né, é o nome que eu prefiro, mas também é comum usar o Ishikawa, né, que é o nome em inglês para espinha de peixe, tem essa estruturazinha aí, né, na imagem eu destaquei ainda mais essa estrutura para ficar parecendo um peixe, na prática não fica tão parecido com um peixe não, talvez tenha outros, não, na prática fica mais parecido com isso aqui, né, então se eu coloco isso aqui, talvez, alguém vê um peixe aí? Mais difícil, né? Mas a ideia é... Eu não vejo peixe nenhum não, nunca vi aí, mas tudo bem. Mas foi por conta dessa estrutura aí que eles colocaram esse nome de espinha de peixe, então aqui nessa imagem fica um pouquinho mais evidente porque tem essa ideia, né? Basicamente, o objetivo dessa ferramenta da qualidade aqui é achar a causa, as causas, no caso, que ocasionam aquele problema, né? Então eu tenho um determinado problema, a minha linha de produção está demorando 30 segundos a mais, Eu deveria estar fabricando 10 modos por minuto, estou fabricando 5 modos por minuto, então eu tenho um problema aí na minha linha de fabricação. E aí eu começo a analisar esse problema, esse efeito, de acordo com várias categorias e vou tentando achar as causas que ocasionaram aquele problema. Então, eu identifico o problema e vou verificando várias causas que ocasionam aquele efeito. normalmente, a gente tem algumas estruturas de classificação padrões aqui, essa daqui é a 6M, tem 4M, 5M, às vezes varia bastante isso. Então, assim, eu vou buscar o efeito procurando se tem problemas, se tem falhas no meu método, ou seja, no meu procedimento, na minha mão de obra, se ela está capacitada, se ela está bem treinada, se ela está especializada, no material, se o material é de qualidade, se ela está dentro das especificações, relacionadas a medidas, e aqui medidas do ponto de vista de mensuração, então, se eu estou medindo corretamente aquele meu processo, se tem problemas ambientais, se tem um desconforto térmico, um desconforto de iluminação, um desconforto sonoro, que pode estar me ocasionando distrações e problemas que eu estou buscando, problemas na máquina, equipamentos, também falta de manutenção, coisas desse tipo que podem estar me levando àquele efeito. Então, isso aqui, eu categorizo e vou buscando. Em relação ao mundo de obra, o que eu tenho que dá problema, que faz eu ter aquele problema? Então, por isso que a gente chama de causa e efeito, porque essas causas ocasionam esses efeitos. E aí, como é que eu faço? Eu acabo olhando as causas, classifico se aquela causa é controlável ou não controlável dentro do meu escopo, e eu vou criar um plano de ação para resolver aquelas causas que são controláveis. Então, isso aqui deriva normalmente um plano de ação, um 5W2H, para resolver aqueles problemas. Então, assim, em vez de eu ficar olhando só o efeito, eu vou olhar o que ocasiona aquele problema e vou priorizar isso para resolver o meu efeito. Vamos ver aqui alguns exemplos. Como eu disse, tem outros tipos de categorizações, 4B, 5M, 4M, 6M, isso não importa muito, posso classificar quando eu quiser. Então, por exemplo, aqui eu tinha, lá no trabalho a gente tinha um problema, na verdade, é um problema contínuo, a gente tem que melhorar sempre, que é a demora no atendimento. Então, a gente tem um setor lá no Tribunal do Trabalho, deixa eu só diminuir aqui, que chama distribuição verbal. Hoje, os processos eletrônicos acabam cada, está diminuindo cada vez mais, mas o que acontece? Se você é uma justiça que visa proteger os trabalhadores, o trabalhador não precisa necessariamente ter um advogado, ao contrário de outras justiças especializadas que você tem, que tem um advogado para entrar com o processo, lá no justiça de trabalho você não precisa, assim como no justiça de trabalho você não precisa. Então, qualquer trabalhador que foi demitido, que tem algum problema, pode chegar lá e fazer a reclamação trabalhista dele. Então, assim, falar, olha, eu não recebi a minha rescisão correta, eu não recebi a FGTS, eu não recebi a INSS, e aí vai ter um servidor do Tribunal do Trabalho, bem mais bonitinho estava o peixinho, estava preenchida a colega falando que o peixinho está mais bonitinho do que a prática aqui. Estou contextualizando aqui um pouquinho, mas basicamente, grosso modo, era, eu tenho uma demora em fazer o meu atendimento, então, assim, eu tinha uma fila de espera que ficava esperando esse servidor atender, é como se fosse uma fila de banco mesmo, né? Então, no grosso modo, por que está tendo fila no banco? Quais são os motivos que levam a isso? Então, eu vou citando essas causas e vou classificando elas. Nesse caso aqui, eu via que eu tinha problemas de localização, que eu tinha problemas da tramitação, de processos, o meu sistema falhava muitas vezes, né? Eu tinha problemas nos meus sistemas, nos servidores aqui, que seria a mão de obra, Servidor aqui, do ponto de vista, a gente chama de servidor público, né? Então, aqui é o servidor do ponto de vista do servidor público, cenário público, o espaço físico e os métodos e procedimentos. Então, eu fui achando, né? Nós fomos achando algumas causas, conversando com as pessoas e a gente encontra as causas que ocasionam aquela demora no atendimento. Então, eu tinha um grande volume diário. A questão do volume diário, senhores, é uma situação que é controlável ou não controlável, por exemplo? É uma causa, né? Então, o banco, ele sabe que no início do mês ele vai receber um fluxo maior de pessoas, não é isso? Ele controla esse fluxo? É algo que dá o câncer dele controlar essa causa desse problema? O que vocês acham? Eu entendo a pergunta? Não, professor, se eu pudesse repetir, eu agradeço. Digamos que eu estou lá numa fila, eu estou analisando o banco aqui, tá? Um banco de pagamento. e o que acontece? No início do mês, a gente tem um fluxo maior de pessoas que vão a uma agência bancária para fazer o pagamento dos seus boletos, não é isso? Isso acaba ocasionando o quê? Mais fila, mais demora, mais pagamento. Normalmente, a gente passa o início de mês ou a época de pagamento. Aqui, na verdade, caixa econômica, todo dia a gente vê lotado, né? Então, assim, eu tenho um grande volume diário sempre, alguns sazonais, outros não sazonais. E aí, eu pergunto para vocês, o banco consegue controlar esse volume de pessoas que buscam uma agência bancária para fazer o pagamento das suas contas? É algo que está no controle dele ou não está no controle dele? Teoricamente, não está no controle do banco, mas eu acho que, hoje em dia, com o advento dos bancos pela internet, aplicativos, eles meio que conseguem lidar com isso. Então, assim, não é... Acredito que a gente não tenha o controle, mas tem como... Assim, não tem esse controle de demanda, mas tem o controle de processo, professor. Isso. É um pouco do caminho mesmo aí, cara. Então, assim, esse item especificamente, Controlar a entrada, não sei que eu barra e distribua a senha, né? Fala assim, agora 100 pessoas por dia, e aí eu consigo controlar o volume, mas, assim, já é um problema conhecido. Eu sei que todo início do mês eu vou ter um volume X. Eu consigo quantificar esse volume estatisticamente, de alguma forma, eu tenho uma noção de que, ah, eu normalmente atendo 20 pessoas por dia, por cada caixa, e início de mês eu tenho que atender 100 por dia. E com isso, eu consigo preparar o meu processo, aumentar a quantidade de guichês, né? que vão fazer esse atendimento para não aumentar essa demora no atendimento. A gente sabe que tem lei das filas aí que nunca são cumpridas, né? Que a gente deveria ser atendido em 20 minutos, então, assim, o banco deveria estar preparado para resolver aquela causa, né? Essa que não é controlável, mas eu teria que aumentar a minha rede de atendimentos, né? A gente, usando o exemplo do supermercado aí, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram do tempo atrás que fizeram uma lei que todo caixa do supermercado tinha que ter um atendente, né? A gente vai no supermercado, tem 40 caixas e tem 3 funcionando, né? É cada vez mais comum isso acontecer. Eles colocam de acordo com a demanda deles, né? Mas, às vezes, eles erram nessa conta e a gente fica lá mais tempo na fila do que no restante, tá? Então, isso aqui é um problema que eu tenho, mas que muitas vezes eu não consigo resolver. Então, eu tenho que resolver o quê? A minha vazão, né? A minha saída. Então, eu tenho que conseguir aumentar a minha saída. Então, assim, esse aqui é não controlável, mas a minha vazão, quantos atendimentos eu vou estar fazendo por hora, melhorei os meus procedimentos, é controlável. Então, eu tô vendo se tem alguma coisa aqui. Aqui não é sobre o tema que a gente tá falando, mas seria mais ou menos aqui sobre métodos, né? Então, esse problema seria não controlável, mas aumentar a minha vazão aqui, ó, melhorar o tempo médio de atendimento seria algo que estaria ao meu controle pra melhorar essa demora, pra não ter essa demora no atendimento. Então, vejo, senhores, que todos esses itens aqui, eles são causas, tá? Que me demandam, que me geram essa demora no atendimento. Então, quando a gente chega num setor desse pra fazer uma pesquisa dessa, fazer um trabalho desse, assim, o professor tem um bingo. Oi, pois não? Assim, é um pouco mais abrangente, mas a forma de de balanceamento, de análise do processo é semelhante? Eu não entendi, Carlos, falhou um pouquinho aqui pra mim. Só que entendi do balanceamento, mas... se a forma de análise do processo automático é o mesmo do processo manual, tem particularidades por ser manual e lidar com pessoas. Não entendi. Pode exemplificar? Eu entendi o que você falou agora, agora deu pra escutar, mas, assim, se eu analisar essa... É, assim, eu faço o balanceamento de processo na indústria, por exemplo. Aí, geralmente, são processos automatizados pouco manuais. Aí, se tiver um processo, por exemplo, de banco, que é ali um atendimento manual e presencial ali, né, de pessoa com pessoa e que varia de pessoa pra pessoa, é a mesma metodologia pra balanceamento ou tem alguma particularidade? Não, acaba sendo a mesma metodologia. O que acontece é que o nível de padronização que eu consigo na automatização é muito maior, né? Então, o meu processo tende a ter um desvio padrão muito menor. a variação ali é muito menor. Então, por exemplo, se eu faço um processo de atendimento e falo o seguinte, olha, atendimento automatizado online, ele demora em média 10 minutos. Via de regras, como você tem um processo bem redondinho, ele vai variar ali de 8 a 12 minutos. Então, vai ser uma variação pequena. Já quando eu vou pro manual, eu vou ter atendimentos que demoram 1 minuto e vou ter atendimentos que demoram 60 minutos e que me dá uma média de 10 minutos. a variação é muito mais abrangente quando eu tenho esse lado pessoal. Então, assim, a forma de balanceamento não muda, mas a busca de informações, essa complexidade da análise estatística é um pouquinho maior, sim, porque a variação tem muito mais variáveis fora do meu controle do que no processo automatizado. Entendi, professor. Obrigado. Tá, senhores. Então, assim, aqui não tem muito filtro quando eu tô fazendo esse trabalho, tá? Eu vou buscar informações, vou entrevistar essas pessoas e depois vou classificando os problemas que eles me geraram. Então, assim, normalmente quando a gente chega e pergunta pras pessoas, se você chegar, por exemplo, com o caixa do banco e o que não tá assim, por que demora tanto o atendimento? Vocês acham que em algum momento ele vai falar que é problema dele? Não, ele vai colocar um milhão de coisas que não é problema dele, né? Então, ele vai falar que é por conta do governo, ele vai falar que é por conta do problema do sistema, ele vai falar que é por conta de uma série de outras coisas, então a gente tem que conseguir filtrar esses tipos de informação pra conseguir ser abrangente, por isso que a gente usa as classificações aqui, as caixinhas que vão me classificar pra ser abrangente e ter uma visão mais 360, uma visão mais geral e não ficar somente olhando processo, ou ficar olhando somente sistema, ou ficar olhando somente a parte de capacitação, né? Então, a ideia aqui é eu conseguir buscar essas informações, então, assim, eu busco informações gerais, classifico ela aqui no meu diagrama de causa e efeito e depois eu vou analisar como eu estava fazendo com vocês, se aquilo é controlável ou não, se for controlável, eu tenho que buscar como melhorar isso. Então, assim, esse que tem aqui, falta de servidores com conhecimento jurídico, né? Então, se a pessoa vai fazer uma reclamação trabalhista, o servidor que vai atender ela não tem conhecimento jurídico, ele não é da área jurídica, então, assim, como é que ele vai saber se realmente eu tenho que aplicar uma determinada multa do código da CLT, né? Se o processo trabalhista realmente envolve aquilo ali. Então, isso aqui é algo que está controlável. Eu consigo, por exemplo, a gente fez lá, depois disso, eu posso fazer um treinamento para esse servidor, é uma ação que deriva disso, eu posso, como a gente fez também convênios com faculdades, eu pego estudantes, estagiários de direito para fazer esse atendimento, então, assim, ao invés de eu pegar lá um servidor de carreira que nunca foi na área jurídica, tem, está há 40 anos ali em vias de aposentadoria, eu coloco um jovem com conhecimento jurídico estudando isso na academia, eu vou ter um atendimento muito melhor. Então, isso é só uma espécie de um item controlável, então, eu faço um plano de ação para melhorar aquilo, para matar aquele problema e com isso eu vou resolvendo a demora do atendimento. Dá para entender? Bastante interessante, é um processo que é relativamente simples usar essa ferramenta, apesar dela ser abrangente, mas dá um resultado bastante interessante, dá uma visão geral do seu problema e você consegue gerar vários planos de ações, várias ações derivadas desses problemas. Então, esse é a diagrama de causa e efeito, Ishikawa ou espinha de peixe, tá? Todas elas são sinônimos aí no caso. Técnicas do 5 porquê também é uma técnica criada ali pelos asiáticos, né? Que também visam buscar a causa raiz do problema, né? Confesso que essa técnica, para mim, ela é muito difícil de ser aplicada, né? Quando a gente está num processo, quando eu levo a sério realmente esses 5 porquês aqui, ele destrincha demais, então, assim, realmente é um grande desafio responder isso. Basicamente, isso significa o seguinte, seria eu perguntar por que que está demorando atendimento. Então, eu chego para uma pessoa e falo assim, por que que a fila do banco está demorando mais de uma hora para uma pessoa ser atendida? E aí, ele vai me dar uma resposta. Essa primeira resposta, a gente considera, né, na parte teórica aqui, que isso é só um sintoma. Quando ele me dá esse sintoma, eu vou lá e pergunto de novo, mas por quê? Aí eu tenho uma desculpa. Quando eu pergunto de novo por que em cima dessa desculpa, eu vou ter um culpado. E quando eu pergunto de novo por que eu vou ter a causa. Quando eu pergunto de novo, o quinto por que eu realmente tenho a causa raiz. Então, aquela realmente é o problema real daquela situação, né? Então, um exemplo aqui, olha, o meu negócio, meu projeto não anda bem. Aí eu pergunto, por que? Aí a pessoa responde, falta análise financeira. Por que? Porque falta métricas. Por que? Falta necessidade de um profissional para as métricas. Então, assim, já, né, estou ocupado aqui, eu tenho que contratar alguém. Então, por que? Falta de profissional para contratar. Por que? Falta investimento e treinamento interno. Então, a causa raiz do meu problema, do meu projeto aqui, seguindo esses cinco porquês, é a falta de investimento e treinamento interno. Se eu vou fazer com o meu chefe os cinco porquês, o que vai acontecer? No terceiro, segundo, terceiro porquê, aquilo vai dar um porquê sim, né? Por isso que eu brinco que é muito difícil aplicar essa técnica. Ela é simples, tá? Realmente é isso, é cinco porquês, porque eu tenho que perguntar cinco vezes o porquê, o motivo, a motivação, mas na terceira ali tu já dá assim, argumento e fala assim, ah, cara, por que sim? Não enche o saco, ou vai perguntar de outra pessoa, enfim, então a gente aqui brasileiro não tem muita cultura de aguentar esses cinco porquês, não, tá? Mas é sempre um desafio, se vocês quiserem testar aí depois em alguma atividade tentar achar esses cinco porquês, faz com o marido, faz com a esposa aí que vocês vão ver o resultado, tá? A técnica é simples, a ideia é que eu realmente vá até o limite da argumentação da pessoa. Outro exemplo aqui dos cinco porquês, tá? Mais na parte dos processos. Então, quando eu descubro a causa raiz, a causa que realmente é importante, aí eu crio uma solução para aquele problema e não para as demais que são desculpas, via de regra. Como eu disse para vocês, senhores, tem um exercício desse que é o optativo, que é fazer um diagrama de Chikawa para algum desses problemas. Então, o que eu faço? Eu tenho o efeito, que é um desses itens aí, então, por que o Brasil não está mais ganhando nada, não tem mais nenhum título de futebol? Na verdade, não tem Copa do Mundo, porque título ganhou a Copa América, a última, mas por que falta título do Brasil no futebol? Se a gente for discutir isso, a gente vai achar vários problemas, ah, porque os jovens estão indo muito novos para a Europa, ah, porque falta investimento, ah, porque falta treinadores qualificados, ah, porque os estádios não são corretos, ah, porque os clubes são todos endividados, falta estrutura dos clubes, ah, porque tem roubalheira dos cartões, então, gerou um monte de problemas, eu consigo categorizar isso, essas causas, e tudo isso me gera um efeito, então, eu classifico isso, né, então, o meu efeito aqui, o meu problema é a falta de título do futebol, do Brasil, da seleção brasileira no futebol, quais são os problemas relacionados a método, né, a gente tem métodos, a gente prepara nossas bases de garotos, a gente tem mão de obra qualificada, a gente tem a misturação de qualidade, ou seja, eu tenho análise estatística de desempenho dos meus atletas, eu tenho equipamentos adequados, tecnologias adequadas, que me levam a ter um futebol de alto nível, né, e a gente sabe que muitas das vezes o Brasil sempre foi baseado no talento do jogador individual, né, então, hoje que ele está mais pragmático, está entrando em estatística, normalmente, quem gosta de assistir esportes americanos, né, basquete, futebol americano, a gente vai ver a transmissão, é uma infinidade de números, a gente está tudo, desde 1910, o cara sabe quem foi que fez mais do que duas cestas fora da linha de não sei de onde, então, assim, é um nível absurdo de formações, de estatísticas e números que eles usam para suas tomadas de decisão, e aqui, como que a gente faz no futebol? O cara vai lá na peneira, vê o moleque jogando, se o moleque faz gol, chama ele, e é isso, tem que ser muito intuitivo, então, são coisas que a gente tem que trabalhar nesses efeitos, tá? Então, basicamente, o exercício seria escolher um desses temas aqui e fazer essas análises em cima, tá? Quem quiser fazer a entrega, eu faço a correção e a devolutiva sem nenhum problema, mas é optativo, tá? A gente não vai fazer isso como avaliação, que nem aqui em sala de aula, porque acaba que a gente perde um pouco do tempo do conteúdo. Fluxograma? Quem aí já fez um fluxograma? Só para trabalhos acadêmicos. A gente vira e mexe, tem alguma coisa desse tipo, né? Então, tem normativos que tratam... Já fiz fluxograma de direito de produção, já, para fazer direito de produção. Legal. A gente já usa bastante essas ferramentas de qualidade em geral, né? Eu estou com o meu... Até deu um peso na consciência aqui, eu estou com o meu estado em geração da produção parada em alguns anos. Um dia eu retomo aí, se Deus quiser. Isso, a colega... Eu venho falando que usa o Bizage, né? É uma grande ferramenta para fazer esse processo, né? BPM, processo, fluxogramas mais simples, até os mais complexos. E aí, no Bizage, eu vou ter as raias e tudo mais para fazer essa análise de processos. Realmente, quem trabalha na área costuma usar bastante, só porque é bastante robusto e gratuito, que é melhor, né? Então, basicamente, fluxograma, eu tenho as regras, eu tenho os processos e as análises. Eu sou recuo, professor. Eu fui para o processo, aprendi bastante, mas voltei para o projeto de treino, roubando de novo. O processo não é praia, não. Então, basicamente, o fluxograma, ele vai me dar uma visão geral do passo a passo, do que acontece no meu procedimento que eu estou olhando, no meu processo que eu estou querendo padronizar ou entender ou informatizar, até. e o fluxograma, o BPM, ele vai me dar isso com mais regras, tem muito mais nomenclaturas para quem vai fazer realmente gerenciamento de negócios, fazer uma análise mais robusta de gerenciamento de processos em si, tem uma ferramenta muito mais robusta do que o fluxograma, né? É uma ferramenta mais estruturada. O fluxograma, basicamente, ele vai ter o início, um ponto aqui, um terminal, que a gente chama, eu vou ter os processos, que são as ações que eu vou estar tomando e as minhas tomadas de decisões. Então, recebi o pedido, vou verificar se o cliente está cadastrado. Se ele não estiver cadastrado, eu cadastro ele. Se ele já estiver cadastrado, eu vou para o pedido do pedido. Depois, se eu cadastro também, eu vou para o pedido processado. O crédito foi aprovado, né? Se não, eu envio para o cliente falando que o pedido dele não foi aprovado. Se o crédito foi aprovado, eu vou retirar o produto do estoque, vou embalar o produto, enviar para o cotador, entregar ao cliente. E eu finalizo esse meu processo aqui de recebimento de pedido aí do estoque, né? Retirar de uma xarifada. Então, basicamente, o fluxograma, ele vai me dar essa estrutura, o passo a passo, do início ao fim, com as suas tomadas de decisões, com as suas bifurcações que vão mudando o meu processo de um lado para o outro, conforme as tomadas de decisões aí. Também é muito interessante o fluxograma para a gente identificar se esse processo realmente está da melhor forma possível, se eu posso cortar processos que são repetitivos, ou que estão me tirando o tempo, né? Então, eu quero fazer uma análise mais profunda do processo, de regra, a gente usa realmente um BPM da vida para conseguir fazer a melhoria e enxugar esse meu processo. quanto mais longa esse meu processo, quanto mais desperdício eu tiver, mais demora eu tenho, mais ineficiência eu tenho, menos qualidade eu tenho. Diagrama de parede, também é bem legal essa ferramenta. É uma definição que às vezes parece arbitrária, mas quando a gente vai ver na prática é interessante como que costuma bater algo próximo dessa definição, o diagrama de parede tem uma definição básica de 80-20. O que seria isso? 80% dos defeitos são ocasionados por 20% das causas. Então, se eu atuar nesses 20% de causas, eu resolvo 80% dos meus problemas. Então, eu peguei uma informação real lá, por exemplo, do meu trabalho e a quantidade de chamados na área de informática aqui. Então, a quantidade de chamados que os usuários fazem por tipo de problema. Então, tem um problema de impressora, de computador, na rede, internet, telefonia, teclado, e-mail, mouse, câmera, backup. Então, tem uma infinidade de problemas. O que a gente percebe aqui? Se eu pegar impressora e computador, ela corresponde a 80% dos meus chamados. Então, assim, vale a pena eu gastar esforço para tentar melhorar aqui os problemas de câmera? Ou seja, eu vou trocar todos os mouses do meu trabalho porque eu tenho 12 chamados aqui por mês. Não. Então, se eu tenho que focar as minhas atenções, onde eu tenho maiores chances de problema. Então, assim, o que acabou acontecendo? A gente terceirizou, por exemplo, essa parte de impressora. Então, hoje, esse tipo de chamado aqui é terceirizado. eu tenho equipamentos novos, eu tenho uma manutenção feita por uma empresa com contratos, com níveis de serviços robustos para ela cumprir. Então, assim, ao eu terceirizar, eu eliminei esse problema e diminui a quantidade de chamados que chegava para a minha equipe de suporte. Terceiriza impressora e formato PC. É, é por aí, né? Na parte de computador, hoje, tem uma regra. Lógico, você tem que ter dinheiro, você tem que ter algum nível de investimento que não foi gratuito, né? Tem que ter uma análise se realmente é a melhor solução. Então, assim, eu só estou dando um exemplo. Muitas vezes, eu sou até contrário a essas terceirizações demasiadas, mas, querendo ou não, nesse problema aqui específico, foi feita lá uma análise e se acreditou que valeria a pena o investimento. Na parte de computador, lá a gente tem uma situação, agora, com as crises dos últimos quatro, cinco anos, isso não tem acontecido com tanta regra, mas, basicamente, poder judiciar os tribunais, principalmente os federais, eles tinham uma regulamentação, os tribunais de trabalho, tá? Uma regulamentação que eles tinham que trocar um terço do parque tecnológico por ano. Então, se eu tenho mil computadores, todo ano eu tinha que trocar 333 computadores. E o que que isso me ocasiona? Me ocasiona que meu parque tecnológico tem uma vida máxima de três anos, né? Então, se eu consigo contratar aí uma garantia de três anos, eu vou ter durante todo aquele tempo, aquela vigência daquele equipamento, né? Uma garantia, e a gente sabe que equipamento novo tende a dar menos problema também, então, com isso também eu consigo resolver mais esse tipo de chamado. Então, é um exemplo simples, mas basicamente é isso, eu vou verificar, tentar quantificar o que que ocasiona o meu problema e vou focar a minha resolução naqueles que me ocasionam 80% dos problemas, ao invés de tentar ficar focando em tudo. Às vezes a gente fica enxugando o gelo quando o problema na verdade é muito maior e eu tenho que enfrentar esse problema. Não adianta ficar aqui diminuir o meu e-mail, 13 não é nada, 13 aqui não está dando nem 2% do total de problemas que eu tenho, então, assim, vou ficar gastando energia aqui quando eu tenho esse problemão para resolver, então, assim, pareta isso, é uma espécie de priorizar realmente o que é importante. Então, eu meço e vou naquelas problemas que ocasionam, naquelas causas que ocasionam os maiores problemas. Então, normalmente a definição é 80 a 20. Aqui eu coloquei de maneira proposital, eu tenho o que é que? 2, 4, 6, 8, 10 problemas e esses dois itens aqui, ou seja, 20% me ocasionam 80% da quantidade de chamadas que eu tenho. Então, em vez de eu atacar os 10 problemas, eu ataco somente os dois principais e com isso eu diminuo em 80% a quantidade de chamadas. Agora, falando que também deu certo no trabalho dela, é engraçado que costuma bater esse 80 a 20 que é meio cabalístico, a gente se surpreende quando a gente vê. Lógico, tem variação, 70, 75, mas você vai ver que normalmente se aproxima desse quantitativo de 80 a 20 que lógico teve uma estatística por trás para justificar isso, mas é uma definição que padronizou nesse 80 a 20 aí, tá? Não necessariamente a gente tem que levar isso ao pé da lei, pode ter variações. Professor, eu fico assim, a gente tem várias outras matérias, aí eu fico assimilando um conteúdo com o outro, entendeu? Tipo, por exemplo, no Pareto para a qualidade, entendeu? Para o tipo de problema. Em outras matérias, em outras disciplinas foi dito para a gente que as melhorias são conforme o gargalo, conforme as suas, como é que diz, pontos estratégicos, de tempo, de processo. Só que se a gente tiver um ponto que não é tão gargalo, mas que tem muito problema, aí a gente fica, teria duas vertentes para a decisão de melhorias, tanto a de processo como a de qualidade. Sim, todas as ferramentas em geral vão te auxiliar no processo de tomada de decisão, mas esse processo de tomada de decisão não é científico, senão também a gente não precisa das pessoas, então realmente vai ter que ter a experiência do engenheiro, do profissional, do técnico que esteja trabalhando ali para ele, isso também tem que ser levado em consideração. O que facilita essas ferramentas é dar comunicações e informações que não podem ser desprezadas. Então, quando eu falo de gargalo, no processo eu vou ter milhares, centímetros de gargalos, eu realmente tenho que entender que não adianta eu ficar focando nos gargalos maiores, muitas vezes nos meus gargalos menores ali eu consigo ter uma taxa de sucesso muito maior, com menos investimento, com menos custos, então a gente pode fazer de maneira abrangente aqui, mas aqui no caso específico, por exemplo, desse slide, não significa que eu só vou olhar a impressora e computador, mas assim, eu tenho que conseguir gastar mais energia para onde me faz mais problema. A gente falando isso parece até meio óbvio, por mais que na prática às vezes não acontece, então assim, isso aqui no slide ou quando eu trago essa informação para uma tomada de decisão numa reunião, meio que fica irrefutável, então assim, provavelmente eu estava tendo uma discussão lá que eu tinha que melhorar a minha internet, cara, eu trago uma informação dessa daqui, internet é importante, é, mas assim, não é o meu foco agora, o meu foco agora vai ser o computador, então em gargalos, via de regra, eu vou ter que ter ali, conseguir mensurar o tempo de parada que cada um daqueles gargalos está me dando para conseguir priorizá-los também, então é basicamente ferramenta de priorização daqueles tomados de decisão, e aí vai ter fatores, então assim, eu resolvi um gargalo muito grande, envolve grandes investimentos, como eu falei para vocês aqui, a gente teve que investir bastante para conseguir melhorar esse gargalo, e não reduz, então assim, quando eu resolvo esses dois problemas aqui, proporcionalmente esses aqui também aumentam, assim, meu problema agora passa a ser rede e internet, então hoje rede e internet é 80% dos meus problemas, então assim, não vai acabar nunca, isso que a gente está, qualidade é isso o tempo todo, é melhoria contínua. É o brainstorming, o brainstorming realmente, usar a equipe, usar a experiência da equipe é fundamental realmente, por mais que muitas vezes dê mais trabalho de convencimento, de troca de ideia, é fundamental. Diagrama de dispersão, basicamente eu avalio a correlação entre as variáveis, então por exemplo, eu tenho alguma correlação, duas, e aí eu tenho que tomar cuidado que às vezes existem falsos correlatos, informações que a gente acha que são correlacionados, mas que na verdade não são, mas aqui por exemplo, estatisticamente, pessoas mais altas costumam ter um peso maior, eu tenho uma correlação entre peso e altura, até o pósforo, então aqui por exemplo, essa pessoa que ela tinha um em 50 e 50 quilos, essa aqui tinha um em 60, um em 58, 55 quilos, então veja que eu tenho uma correlação que eu consigo traçar dentro do meu processo, que aquelas duas variáveis, elas têm relações entre elas, por mais que eu tenha a variação entre a dispersão do padrão, então o padrão aqui seria essa minha linha reta, em alguns casos aqui eu tenho pessoas mais obesas e pessoas mais magras, conforme elas estão acima ou abaixo do meu padrão, mas a gente tem uma tendência, eu poderia ter um fora da curva aqui, por exemplo, um de 1,90 com 50 quilos, por exemplo, mas isso não invalida que essas variáveis estão correlacionadas, eu tendo a manter isso próximos, ao contrário, não existe uma correlação entre peso e idade, então, o meu peso não necessariamente tem nenhuma relação às variáveis mais dispersas aqui, então, tem pessoas aqui com próximos 80 anos com 79 quilos, mas eu também tenho jovens de 20 anos com 80 quilos, então, essa não é possível achar nenhuma correlação entre essas variáveis, então, a busca de correlações de variáveis no processo de qualidade, busca trazer previsibilidade para aquele processo, então, eu sei que a tendência de quem tem 1 em 70, a tendência é que aquela pessoa tenha 70 quilos, com base nessas informações que estão colocadas aqui, então, no meu processo, eu estou medindo lá duas variáveis, eu consigo, se tiver essa correlação, basta eu ter uma variável, que eu consigo saber qual é o resultado da outra variável, ou pelo menos, qual é a expectativa desse outro resultado. Inspecionar, inspecionar é a parte de qualidade feita posteriormente, depois do produto acabado, o processo finalizado, então, é avaliar, essa parte do Sherlock Holmes mesmo, olhar, fazer um pente fino, se aquele produto foi bem finalizado, se aquele serviço foi bem finalizado, se aquele projeto foi bem finalizado, então, é um processo de revisão, de auditoria, e, basicamente, ele vai fazer uma análise de conformidade finalística ali do processo. Tá? uma dúvida até aqui, senhores? Tranquilo. Ótimo, são várias informações que a gente já está passando, às vezes vai ficar um pouco mais, hoje é mais ferramentas, então vai ficar um pouco muita informação, mas a ideia é que a gente consiga, o que é muitas vezes importante, se eu dizer, eu não decorar tudo isso, hoje em dia a gente tem informação muito acessível, então hoje é cada vez menos importante a gente decorar isso, então se eu estou com alguma dúvida aqui do que é um gráfico de controle, eu tenho uma breve noção do que que seja, e eu sei, olha, isso aqui eu posso aplicar um gráfico de controle, vai lá no Google, dá uma pesquisada, em 5, 10 minutinhos você já está com isso definido, então a ideia aqui é realmente fazer uma visão geral das ferramentas que existem, e depois conforme vai precisando de aplicar elas no dia a dia você sabe que ela existe e pesquisa e aplica. Basicamente o gráfico de controle estatístico senhores, o gráfico de controle, o controle estatístico de processo, que é o CEP, o que que acontece? Aqui nesse problema, opa, esqueceu a minha tela aqui, espero que não tenha caído para vocês aí, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, professor. Ok, obrigado pelo retorno. Basicamente o que que acontece, senhores? Digamos que eu tenho aqui dentro dessa, só para manter essa linha aqui de quantidade de chamadas e tipo de problema aqui no processo que a gente estava analisando. Eu tenho para cada semana, senhores, eu tenho um quantitativo de chamados que são abertos. Então na primeira semana foram abertos aqui cerca de 35 chamados, na segunda semana foram abertos cerca de 22 chamados, na terceira semana foram 55. Então veja que eu não, é a quantidade de chamados que vão sendo abertos, ou seja, uma variável que eu estou medindo e ela vai variando semana a semana. O que que eu quero buscar com o gráfico de controle? Eu quero manter essa quantidade de chamados, manter essa minha variável dentro de uma especificação de um nível de controle aceitável, tolerável. O meu principal objetivo é manter essa variação cada vez mais próximo da meta. Aquilo que eu estava falando com relação a processos manuais e automáticos tem muito a ver com isso aqui. Veja quando o processo é manual como a variação é grande. Teve dias aqui, teve semanas que eu tive 10 chamados e teve semanas que eu tive 80 chamados. É uma variação aqui de 800 por 700 por cento. 800 por cento. Então é uma variação muito grande. Quando eu tenho um processo mais automatizado, essa variação costuma ficar muito próxima da média aqui. Então fica um ambiente muito mais controlado. Quando é muito manual, quando é muito... Eu tenho essa variação muito grande aqui que dificulta a minha análise e a minha manutenção. Meu objetivo aqui, senhoras e senhores, é manter dentro da média, que é o mais próximo da média possível, dentro das minhas especificações. Então quando a gente fez o trabalho lá, eu queria ter o quê? Uma média de 45 chamados por semana. Meu limite era ter no mínimo 20 e no máximo 70. Então eu tive três semanas aqui, que esses limites foram superados. Então eu tenho que analisar o que aconteceu nesse meu processo, nessas semanas, que me ocasionaram essa pulpitura dos meus limites, porque isso não é tolerável. Eu não posso tolerar as variações desse limite. Então eu tenho que fazer ações que vão diminuir essa quantidade de chamados e esses picos aqui. Ah, isso aqui foi porque lançou um sistema novo. Então teve esse pico aqui porque lançou um sistema novo, o pessoal não estava treinado e começou a abrir um monte de chamados por conta desse novo sistema. Então eu tenho que ter um aprendizado disso e da próxima vez que eu vou lançar um sistema eu tenho que dar o treinamento correto, tenho que validar, tenho que talvez não lançar o sistema para todas as unidades de uma vez só. Então é esse tipo de análise que a gente faz com esses processos. Então isso também é duas variáveis. Aqui eu estou falando que é semana por quantidade, mas poderia ser a medição e muitas vezes é utilizado isso aqui por medição de tempo de um determinado processo e a sua variação se está saindo das especificações ou não. OP, ou procedimento operacional padrão. então basicamente é um documento onde eu vou ter o processo, normalmente um fluxograma, um passo a passo, uma receita do bolo do que eu tenho que fazer naquele determinado processo. Então eu tenho um processo que eu tenho que fazer para preparar o café, essa imagem da direita aí. então eu tenho todo um roteiro de como preparar o café. Então eu não sei como preparar um café, entra um funcionário novo na minha empresa e ele não sabe preparar o café, ele vai pegar o procedimento operacional padrão, aqui eu estou falando lógico de uma questão muito mais boba, nas empresas, principalmente os operacionais padrões são de processos mais comuns, mais importantes, então no hospital poderia ser processo de atendimento e de triagem, como é que eu vou priorizar quem tem que ser atendido primeiro, eu tenho um procedimento operacional padrão que vai detalhar isso, então se trocar o funcionário, independente do funcionário que tiver, ele tem que conhecer aquele processo e seguir aquele processo. Quando a gente vai no hospital, normalmente tem lá o hospital privado, lógico, normalmente são mais estruturados no nível de processo. Tem lá, por exemplo, as fitinhas de coloração, então se está verde ele tem que ser um problema básico, ele tem aí até uma hora para ser atendido, se ele está meio baqueado, é laranja, ele tem que ser atendido em 45 minutos, se ele está em uma emergência, amarelo, ele tem que ser atendido em até 30 minutos, se está no vermelho, ele tem que ser atendido em 5, 10 minutos, então eu crio um processo de triagem, de priorização para conseguir atender os prioritários de maneira mais rápida. Aqui, por exemplo, no preparo de café, um mais bobinho, ele vai falar o quê? Quais são os materiais necessários? Eu preciso ter esses materiais aqui para fazer. Então, quais são as peças para fazer o processo padrão na minha empresa? Quais são os passos críticos? Aqui é uma das estruturas, tá, senhores? Não necessariamente tem um padrão como isso para vocês, na internet vai ter vários conforme o processo que vocês estiverem buscando. Como eu tenho que manusear esse material? Qual que é o resultado esperado? Quais são as ações corretivas que eu tenho que fazer? Então, veja que é um processo para eu fazer o preparo de café. Então, o que eu tenho que fazer? Verificar quantas pessoas vão tomar o café, colocar água para ferver na chaleira, colocar pó de café no filtro. Então, é um medidor de café por pessoa. Então, se tem 10 pessoas que vão tomar café, eu tenho que colocar 10 medidores de café. então, qualquer leigo que pegue isso daqui consegue ter uma visão geral do passo a passo de como preparar um café. Como que eu tenho que instalar equipamentos novos na minha organização? Então, eu vou ter aqui um processo de como fazer a instalação. Como eu vou fazer uma triagem no hospital? Tem um processo de como fazer a triagem no hospital. Como eu vou produzir uma motocicleta em uma fábrica ou uma televisão em uma fábrica? Eu vou ter aí, nesse caso, dezenas, centenas de processos padrões para cada etapa do processo. Nas indústrias, para cada etapa dessa, eu tenho um processo operacional padrão, uma padronização daquele procedimento. O que eu vou passar, senhores? Deixa eu ver como é que está o meu horário. Ainda estamos tranquilos. eu vou focar aqui um pouquinho no FEMEA. Já ouviram falar? Modo de falha, análise de efeitos, FEMEA. Já ouviram falar, sim. É muito utilizado para processo nas indústrias e tem tudo a ver com qualidade e com riscos que a gente falou até então. Vou até pegar um outro Excel para deixar aberto aqui. Então, eu tenho vários modelos, senhores. aqui, por exemplo, eu tinha aqui um documentozinho que tem aqui minha espinha de peixe. Se aquela estava feia, imagina essa. Então, eu deixei no Excel aqui e eu colocava se são controláveis e se não são controláveis. Depois daqueles controláveis, eu jogo no meu FEMEA para fazer meu plano de ação. Então, eu tenho aqui o modelo 2, o modelo 1. Eu posso ter modelos diferentes do modelo 3. Independente do modelo aqui, a ideia é eu ter uma ficha, única, normalmente, isso aqui pode ser manual ou mesmo no computador que faz com que eu consiga preencher mais dados com letras menores, mais inteligíveis. E, basicamente, senhores, eu vou analisar os meus riscos aqui nesse caso e vou elaborar um plano de resposta para eles. Então, esse aqui seria um FEMEA mais voltado para gerenciamento de riscos. Então, na nossa festa de aniversário, a gente tinha um risco de chuva. Eu vou analisar a probabilidade de acontecer. Então, a probabilidade é 2, é baixa, o impacto é razoável, é 5. E aí, eu tenho um nível de criticidade de 10, que seria a multiplicação. Com isso, senhores, depois que eu tenho tudo, vários aqui feitos, eu consigo priorizar os meus riscos. Então, aqui, qual que é o meu risco prioritário? É esse aqui, o nível 56, o maior nível de criticidade é o risco 4. Então, o meu foco de priorização, tudo envolve, senhores, essas análises de qualidade, de riscos, envolve muito a questão de conseguir priorizar, porque eu não consigo resolver tudo, nunca vou conseguir, senão não tinha mais áreas de qualidade, não tinha mais áreas de risco dentro da minha organização, porque eu resolvi tudo, estou no estado da arte, de perfeição, então, não à toa que se fala tanto na melhoria contínua, então, assim, eliminei esse risco, vou melhorar os outros e assim sucessivamente. Então, aqui, basicamente, eu vou ter quem identificou aquele problema, aqui foi o pai do aniversariante, por exemplo, a data que ele analisou, lógico, tem mais para processo, então, ele analisou isso dia 30 de outubro de 2021. E qual vai ser a ação, a estratégia? Eu vou mitigar, eu vou evitar, eu vou transferir, eu vou utilizar aquelas estratégias de risco, então, nesse caso aqui, eu vou estar mitigando, então, mitigar. Qual vai ser a ação? Alugar local coberto ou alugar uma tenda, alugar uma tenda, coisas do tipo, né? Qual é a situação? Aqui era a situação inicial, aqui é o que eu fiz, então, aluguei o lugar coberto, com isso, eu tenho um novo, uma nova situação, né? Então, a probabilidade da chuva me atrapalhar diminuiu, o impacto diminuiu, a minha criticidade diminuiu. Então, eu vou analisando aquele risco, que era de 10, quando eu aluguei o local coberto, eu mitiguei, por isso que é mitigar, eu diminuí a criticidade para 1, por exemplo, a probabilidade e o impacto passaram a ser menor. Quem foi o responsável pela solução? Ah, o gerente do projeto. Quando que ele fez isso? Na data total. Qual é o status? Concluída, pendente, tem alguma ação de contingência que eu preciso fazer ainda? Tem algum impacto financeiro? Então, lembra aquela estrutura que a gente fez em vários documentos separados de análise de risco? Nada mais é do que plotar isso aqui nesse único documento. Então, eu identifiquei os riscos, eu fiz análise de riscos e eu elaborei um plano de ação para o risco. E disso pode me sair uma ação de contingência com impacto financeiro ou não. Então, nada mais é do que o que eu fiz. Eu destrinchei isso daqui naqueles vários documentos que vocês fizeram na parte de riscos. Deu para entender? Sim, professor. Então, identifico, analiso e faço a resposta daquele meu risco de estudo no FEMEA da parte de risco de projetos. Essa é uma estrutura bastante utilizada. aqui eu tenho os controles. Esse modelo já é mais focado realmente para processos. Para quem trabalha em fábrica, esse que eu mostrei para vocês é mais para a parte de projetos. Esse é um modelo que é mais utilizado para realmente analisar de processo. O pessoal da empresa utiliza bastante. Então, eu marco aqui se é para processo ou seja, de projetos. Com a letra errada aí, mas era para ficar marcado. E aí, aqui eu vou colocando vários itens, vários componentes do meu projeto que são analisados. E aí, aqui eu vou fazer a parte mais técnica, quais são os modos, os efeitos, as causas, se eu tenho controles atuais para verificar aquelas falhas. Por exemplo, como eu percebo que o equipamento travou, que ele parou de funcionar? Tem um equipamento de fazer a embalagem de um produto, ele para de funcionar. Como é feito esse controle atual? Ele é automático ou é uma pessoa que tem que gritá-la? Então, eu analiso como está essa situação atual. E aí, eu faço análise de gravidade ocorrência e detecção. Não vou entrar no detalhe desses itens aqui, porque senão a gente vai falar só disso. Mas, de novo, é um overview aqui para vocês entenderem. Então, lá em riscos, eu trabalhei com duas variáveis, probabilidade e impacto. Aqui eu tenho três variáveis. Gravidade, probabilidade de ocorrência e nível de detecção. Então, aqui eu tenho um... Não estou detalhando para vocês, porque eu tenho já uma legenda aqui que é fácil de eu entender. Então, eu vou avaliar aquele controle, por exemplo, aquele controle manual lá, que o operário grita, que a máquina... O operário que grita, né? A máquina travou. Imagina isso, né? No meio de um barulho de uma produção lá, é uma pessoa que tem que verificar que aquela máquina parou. Então, qual que é a gravidade desse problema que eu estou analisando? É alta? É baixa? Qual que é a probabilidade dele ocorrer? E o nível de detecção dele? Então, se é manual, o nível de detecção normalmente é ruim, é pequeno. Então, são números maiores. Com isso, eu analiso também os itens, né? Os maiores números aqui me geram maiores riscos e eu tenho que priorizar esse processo. E aí, eu traço também um plano de ação, qual é a tomada e analiso. Então, vejo que é meio que o ciclo PDCA também eu tenho todos. Eu identifico, eu vou analisar, vou fazer as tomadas de ações, vou verificar se as tomadas de ações foram feitas e o ciclo se continua, né? Planejo, faço, ágil e cheque. Certinho? Alguém da área de processos aí já utilizou isso aqui? Quer fazer alguma observação, algum detalhe que eu tenha passado despercebido? Ou podemos ir em frente? É, acho que podemos ir em frente, então. Ok, desculpa dar uma pausinha aqui que eu tô dando uma mensagem de uma outra professora que desculpa. fluxo do processo, né? É o fluxograma aqui de uma outra maneira, né? Eu posso usar o PPM, eu posso usar as raias do bizagem, posso utilizar algumas, alguns, né? Emotions, enfim, a ideia é ser visual, né? O colega tinha falado aí, por exemplo, dos gargalos, né, isso aqui são os pontos de gargalos, de estrangulamento do meu processo, então eu tenho que conseguir atuar para diminuir esses gargalos. Então, por exemplo, 10 anos atrás, o reclamante, na verdade a reclamação é escrita aqui, o advogado, ele tinha que entrar com o processo, ele tinha que ir lá num tribunal fisicamente, protocolava, né, a entrada do pedido do processo dele, essa era analisada, podia ser aprovada ou rejeitada, se fosse rejeitado voltava para ele entrar com o processo de novo, depois eu cadastrava isso, tinha uma equipe para cadastrar esses processos no sistema, e aí eu liberava esses processos que esperavam o fim do dia para poder fazer a distribuição, né, tinha um responsável por fazer essa distribuição dos processos, então, por exemplo, lá a gente tem 19 varas do trabalho, eu entrava com 100 processos aqui, no fim do dia eu apertava um botão, e aí 5 processos iam para a primeira vara, 5 processos iam para a segunda vara, esse processo de distribuição, ele tem que ser aleatório, né, para não permitir que o advogado saiba para que vara vai cair, né, porque senão ele pode direcionar para o juiz que ele quer e facilita o nível de fraude, né, então o processo hoje, quando você dá uma entrada, você não sabe, na verdade, nunca, né, porque você sou para quem que vai cair, a ideia é sempre dificultar essa informação, então, assim, se eu tenho um colúio pré-distribuição, quando eu vou entrar com o processo, eu falo assim, eu vou ficar esperando cair para o juiz X, né, eu não tenho como saber isso, né, por segurança, então eu faço um sorteio, uma distribuição, então todo esse processo aqui era feito manual, então eu entrava aqui, às vezes demorava dias para fazer essa análise, dias para cadastrar e só depois que esse processo era distribuído, chegava de fato na vara. Hoje isso é um processo eletrônico, então o advogado da casa dele, do, né, de onde tiver a internet, se tiver de férias, qualquer lugar do mundo, ele entra num sistema, se autentica, sobe lá o PDF dele, né, isso já é validado automaticamente, né, ele mesmo já foi o digitador, então eu passei esse trabalho aqui com o próprio advogado, então o advogado que tem que colocar as informações lá e esse processo na mesma hora já é distribuído, ele já cai direto para a pessoa que vai julgar, né, então se um processo que demorava uma semana, duas semanas, hoje cai direto, ah, professor, mas uma semana não é muito tempo, né, imagina você estar pedindo uma coisa urgente, né, demorava uma semana para você estar com uma carga, uma carga de morangos apreendidos, aí você quer a liberação dessa carga, o fiscal não está liberando, você entra na justiça e aí vai demorar uma ou duas semanas para chegar na mão do juiz para se decidir se o morango já foi para o saco, já perdeu tudo, né, ou que você foi preso, você pôr umas duas semanas para chegar, para ser liberado, né, então a perspectiva muda completamente, né, então a automatização do processo permite isso, então hoje a justiça evoluiu bastante com o processo eletrônico, tanto o judicial como o administrativo. Ok, senhores, é, vou reforçar um pouquinho aqui a nossa parte de avaliação, de novo, vamos ter quatro exercícios para entregar, tá, eles vão valer cinco pontos na média somada, esses quatro exercícios, tá, então a identificação dos riscos, análise dos riscos e resposta aos riscos e o quarto exercício de gerenciamento de qualidade que a gente vai falar, vamos resolver ele daqui a pouco depois desse risco, além disso eu tenho uma prova final valendo cinco pontos na média, tá, soma essa nota eu tenho a minha média de aprovação ou não. Então, essa avaliação final, vou já confirmar, mas se não me engano, é permitido realizar ela três vezes, tá, você consegue fazer essa prova até três vezes, então se tirou uma nota inferior, você pode fazer uma nova tentativa de melhorar o seu desempenho, uma avaliação muito voltada para o conhecimento teórico, tá, então leiam as apostilas antes, se aprofundem no material que foi disponibilizado para vocês, são questões de certificação que eu coloquei para vocês trabalhar, tá, eu gosto muito de incentivar essa certificação, foi algo que foi um divisor de água na minha carreira profissional e eu sempre estimulo isso, por mais que vocês já estejam se sobressaindo, buscando uma certificação de MBA, de especialização, essa certificação realmente, ela dá um grande diferencial, né, aqui a gente tem nessa turma algumas dezenas de alunos, para vocês terem ideia, certificação profissional PMP em Manaus, eu creio que hoje em dia deve ter 20, 30 pessoas, então assim, realmente é um público mais, mais seleto, mas esse número de 20, 30 pessoas era antigo, talvez elas tenham, possa ser que tenha mais ou menos, porque a certificação profissional do PMP, você não fica sempre para elas, você tem que ficar renovando, a minha renovação vai acontecer ano que vem, então se eu sair da área, não tiver horas de estudo, horas de participação em congresso, horas de trabalho em investimento de projetos nesses 3 anos, eu perco a minha certificação, então de 3 em 3 anos está recertificando, por isso que eu falo que normalmente esse número não sobe muito, porque você chega a certificação, não trabalha mais na área, em 3 anos você acaba perdendo essa certificação, então sempre que eu busco essa informação, normalmente a gente tem cerca de 20, 30 pessoas que são certificadas PMP, cada vez mais as empresas têm pedido isso como requisito, então tem sido um grande diferencial, basicamente senhores, é ter um conhecimento numa prova, tem uns requisitos específicos que são, não são tão priviais, eu tinha prometido para vocês que eu ia falar sobre isso, para quem tivesse interesse após a aula de hoje, mas as informações que eu tenho possivelmente estão defasadas, os arquivos que eu achei aqui são arquivos antigos, mas eu posso ter uma visão geral aí, 5 minutinhos para eu descobrir essa ação. Voltando aqui então para a parte do nosso exercício, de gerenciamento da qualidade. Ficava aberto, hoje eu não abri ainda. Esse é o nosso quarto exercício, senhores, basicamente eu tenho que definir uma métrica de qualidade do meu produto e uma métrica de qualidade do meu projeto e dois requisitos de qualidade do meu projeto. Qual é o projeto que a gente está trabalhando? É o projeto da festa de aniversário, tá? Então aqui a gente ainda continua naquele assunto da festa de aniversário. Não era de casamento, professor? Acho que é aniversário. Eu falo às vezes casamento, mas se não me engano é aniversário, quer dizer? É aniversário? É, é que de vira e mexe eu falo casamento errado mesmo, mas é festa de aniversário. Mas a estrutura é basicamente a mesma, né? Às vezes o casamento tem uma estrutura mais robusta, mas se considerar uma festa de aniversário de 15 anos aí, né, de uma filha e de um casamento, o nível de complexidade é bem similar. Desculpa que a minha voz está falhando um pouquinho já aqui. É... Vai casar outra vez? Não, não tive festa de aniversário, não. Não passei para essa experiência. Não como... Já fui a muitos casamentos, mas não como o ser a ser casado, né? Casar e seguir. A diferença é que um prende e o outro solta. É isso, né? Eu aqui com a mesma experiência, muita gente vai repetindo ainda, né? A brincadeira que falam, né? Que a legislação, dificilmente ela pede testemunhas, né? Na parte do casamento, é o rito mais complexo que a gente tem no ordenamento jurídico, é o rito de casamento, né? Tem que ter testemunha, tem que ter um monte de coisa, tem que perguntar, tem que publicar, tem que... Então, era para atrapalhar mesmo, mas a gente insiste nisso ainda. Vamos lá. Senhores, para fazer o exercício aqui, o principal é entender a diferença do que eu estou medindo do produto e o que eu estou medindo do projeto, tá? Já peço desculpa que eu não achei aqui as informações sobre as métricas de projeto, mas não é difícil de achar. As principais, índice de desempenho de custo, índice de desempenho de prazo, tá? Em português, IDP ou SPI, em inglês. E aqui, índice de desempenho de custo ou CPI. São as duas métricas mais importantes para medir o desempenho do meu projeto, que elas derivam da análise de valor agregado. Que, basicamente, a análise de valor agregado... É isso aqui, ó. Eu busquei aqui o slide na internet, não é esse slide que eu vou acabar usando ali na sua estrutura correta na internet. Mas, basicamente, o que é o conceito de análise de valor agregado? Vou passar aqui cinco minutinhos para vocês. Quando eu tenho um planejamento de uma determinada ação, normalmente, quando eu faço um bom planejamento, quando eu tenho um norte, quando eu tenho uma linha de base, o meu objetivo com essa linha de base, com esse meu planejamento, é eu conseguir mensurar e verificar se eu estou indo no caminho certo ou não. Então, digamos que eu tenho aí um projeto que é construir 100 metros de muro. Então, aí eu tenho quatro semanas para construir esses 100 metros de muro. Cada metro de muro, eu planejo gastar 100 reais nessa construção. Então, eu tenho um orçamento total do meu projeto de 10 mil reais. Se eu considerar aqui um avanço linear, significa que em uma semana eu teria o quê? 25 metros feitos de muro e gastando 2.500 reais. Deu para entender o planejamento aqui? Antes dessa técnica de análise de valor agregado, muitas vezes a gente ficava voltando focado somente na parte de custo. Então, se eu falar para vocês, o meu planejado é o quê? A cada semana, construir 25 metros de muro e gastar 2.500 reais. Na primeira semana, senhores, terminou a primeira semana, eu medi quantos metros eu fiz à medida daquela minha construção. E eu percebi que eu gastei somente 2.000 reais. Então, eu deveria ter gasto 2.500 reais, mas, na verdade, eu gastei 2.000 reais. Isso é bom ou isso é ruim, do ponto de vista financeiro? O que vocês acham? Eu deveria gastar 2.500 e gastei 2.000 reais. Rapaz, eu vou dizer que o material é de origem suspeita. Eu fico desconfiado quando a pergunta é um pouco óbvia, né? Não fico aqui, não. Então, assim, se eu gastei menos do que estava previsto, do ponto de vista financeiro, foi bom. Isso foi, no caso, uma oportunidade, né, professor? Não foi um risco, foi uma oportunidade, né? É, eu consegui, de alguma forma, economizar. Só que, do ponto de vista, o que que acontecia com o gestimento de projetos? Muitas vezes, a gente vê essa informação, né? Ou seja, eu deveria gastar 2.500 e gastei 2.000 reais e olhava só do ponto de vista financeiro e achava isso excelente, né? Mas, como o Carlos já levantou aí, será que eu usei o produto de qualidade, tendo as especificações? Será que eu estou dentro do prazo? Ou seja, será que eu realmente fiz os 25 metros de muro que eu fiz? Então, eu deveria ter feito 25 metros, mas eu fiz 15 metros com 2.000 reais. Continua sendo bom ter economizado esses 500 reais aí? Não, porque o meu prazo está sendo estourado. Eu não estou atendendo o meu prazo. Então, a análise de valor agregado, basicamente, ela leva em consideração muito mais o que eu construí, nesse exemplo aqui, o que eu construí de muro, do que a parte financeira. Então, não vai ser importante para mim, não vai ser o mais importante, saber quanto eu gastei na primeira semana, e sim quanto eu construí daquele muro. Então, essa construção do muro é o que a gente chama de análise de valor agregado. É o que eu, de fato, agreguei de valor. Então, se naquela semana eu deveria ter construído 25 metros e construí só 20 metros, eu vou dividir 20 por 25 e vou ter aí 80%. Então, eu tive um desempenho de prazo de 80% do que eu deveria ter construído. Qual que é a minha meta? É construir 25 metros de 25. Isso é o que eu gostaria de ter. Então, um bom planejamento vai ter um prazo dentro do que eu quero. Então, estava previsto construir 25, eu construí 25. Estava previsto eu construir 25 e eu construí 30. Então, eu tive um desempenho 20% maior do que eu deveria ter. Então, esse projeto vai acabar antes do prazo eu conseguir nesse ritmo. Se eu for construindo 30 metros, eu acabo em menos de 4 semanas. Então, o meu prazo aqui está acima do esperado. Então, isso aqui é minha análise de desempenho de prazo. Eu pego o que eu construí e divido pelo que eu planejei construir. Então, eu divido o meu valor. Na verdade, eu divido o meu valor agregado pelo planejado. E do ponto de vista de custos? Eu disse que eu gastei 2 mil reais. Deveria ter gasto 2,500. Então, eu estou economizando 20% aqui. Já se eu gastei mais do que eu planejei, eu estou acima do meu orçamento. Vou gastar mais do que deveria. E com isso, eu vou estourar o meu orçamento de 10 mil reais aqui. Então, isso aqui é o índice de desempenho de custo. Então, essas são as duas variáveis que a gente utiliza. Então, basicamente o conceito... Tem mais coisa aqui nesse slide, mas basicamente esse conceito é buscar quanto de fato eu agreguei de valor para o meu projeto. Quando de fato eu construí, quantos por cento de fato do meu projeto está pronto e não olhar só do ponto de vista financeiro. Eu olho realmente do ponto de vista do meu... Desculpa. Essa que é a diferença de conceito. E aí, se está muito fora do que eu planejei, tanto para mais como para menos, isso é ruim. Então, eu ter construído 50 metros de muro em uma semana, mesmo que eu tenha gastado os 2.500 planejados, significa que eu superestimei a minha demanda. Eu planejei errado. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer estar dentro do planejado, não acima e nem abaixo. Foi aquela conversa que a gente teve ontem. Professor, esse material vai estar na plataforma também? Esse aqui, não, porque ele não tem a ver. Eu posso até colocar. O senhor pode mandar pelo menos lá no grupo, professor, da faculdade? Ah, joelho agregado. Deixa eu passar aqui, se ele explica bem mesmo isso. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. O senhor vai acabar entrando em... Tem que ser mais simplificado do que esse aqui, talvez. Mas, eu mando. Dá para ter uma... Aqui é a análise de valor agregado maior. Mas, se for conceito que a gente quer, se buscar só os indicadores, mas eu vou buscar e mando para vocês. Não garanto hoje, que eu acabo saindo daqui correndo, mas para amanhã eu mando isso para vocês. Amanhã tem aula, professor? Como? Amanhã tem aula? Se vocês quiserem, eu faço. Mas a prevenção não. Amanhã é o prazo para a gente usar esse dia. Ele é considerado dia de aula, porque é o ideal que vocês façam as atividades amanhã. Então, a gente fica disposto. Hoje tem que entender o que você falou amanhã, porque eu acabo me planejando no trabalho, por conta... Não, não tem, não. Não, a aula mesmo é hoje a última, tá? Amanhã fica disponível para fazer exercícios, que no caso está disponível até o dia 9. Ok, senhores? Então, o grande problema aqui é definir por que eu estou... Qual o meu objetivo de medir, de eu ter aquela métrica de qualidade? Essa unidade aqui é o setor. Então, tem um exemplo aqui. Então, é de onde eu vou mensurar aquilo, aquela informação. No nosso projeto de festa de aniversário, muitas vezes a gente nem usa isso. Então, assim, não precisa preencher tudo. Se não entendeu aquele conceito, pode deixar em branco, não tem problema. Quer dizer, se não for tudo em branco, o que é imprescindível, a gente tem que manter. Essa unidade aqui, o que acontece? Dentro da organização, eu tenho vários setores. Eu tenho o setor de qualidade, eu tenho o setor de produção, eu tenho o setor de manutenção, eu tenho o setor de financeiro. Então, a unidade aqui, basicamente, é isso. Não é mais usado quando eu vou fazer uma métrica de produto dentro de uma organização. Como a nossa é uma festa de aniversário, não tem unidades, não tem os setores. Então, por isso que isso acaba ficando em branco. Mas os demais aqui a gente preenche. Qual é a minha meta? Então, o objetivo de qualidade do meu produto tem que ter a ver com a minha festa de aniversário, com o resultado da minha festa de aniversário, ou alguma parte da minha festa de aniversário. Então, o meu objetivo aqui, por exemplo, o que eu poderia ter aqui? poderia ser uma festa de aniversário, garantir bebidas e comidas para cerca de 100 convidados, por exemplo. poderia ser garantir o bem-estar e a diversão dos convidados. gravar o bem-estar. É, pode ser também. É que bem-estar eu não consigo mensurar muito, né? Então, assim, eu tenho que fazer uma percepção de satisfação, até pode ter, mas, enfim, eu preciso ter uma coisa mais objetiva aqui. Então, assim, eu tenho que conseguir que ao final da festa não tenha faltado bebida e comida. Então, isso eu consigo mensurar de maneira melhor. Então, qual é a minha meta? Ao final da festa, ter, por exemplo, aqui eu vou acabar levando mais tempo, se eu estou acabando pensando mais, para ser um pouco mais rápido, a gente tem cinco minutinhos para terminar a nossa aula, talvez não vai dar. Mas ao final da festa, eu vou começar a ter sobrado 30 latas de cerveja, ou seja, eu quero ter sobra aqui, ter sobrado 10 quilos de comida. Então, na verdade, aqui eu deveria ter buscado coisas melhores, aqui eu estou buscando, tentando ser mais rápido e não está ficando legal. Mas, basicamente, eu vou falar sobre os conceitos aqui para vocês. A meta é o, a mensuração do quanto que eu tenho que alcançar. Aqui no meu projeto, por exemplo, eu tenho a meta de manter o índice com valor igual ou superior a 90%. Que índice é esse? Calculado pela minha fórmula. Atividades realizadas, divididas pelas minhas atividades planejadas. Então, eu vou imaginar lá, por exemplo, o meu processo de construção de muro lá. Eu tinha 25 metros para planejados, eu fiz 20. Então, eu tive 80% de desempenho nesse indicador. 80% é menor ou superior a 90%. Então, eu não cumpri a minha meta. Mas, aqui, nesse exercício, eu não vou preocupar com se eu estou cumprindo ou não estou cumprindo. Eu só vou definir quais são as métricas, como que eu vou mensurar o meu projeto. Então, é o planejamento de como eu vou realizar isso lá na frente. Então, quando entrar na execução, no meu controle de qualidade, que essas mensurações, de fato, vão ser feitas. Então, a meta é o que eu quero atingir. A minha fórmula é como eu calculo aquele meu indicador. A minha fonte é o local de informação, a minha fonte de informação, de onde eu vou estar tirando aquela informação. Quem é responsável por medir? Qual que é a periodicidade? De quanto e quanto tempo eu tenho que fazer aquela mensuração? Ela é diária? Ela é semanal? Ela é mensal? Ela é quinzenal? Ela é bimestral? Ela é anual? De quanto e quanto tempo eu tenho que medir aquilo? E o que tem que acontecer se eu não atingir a meta? Qual é a minha comunicação e minha ação corretiva? Ah, eu tenho que formar o diretor, né? Que eu saí do meu prazo e tenho que apresentar as soluções para voltar para o meu prazo que eu tinha acordado. Então, isso aqui é o exemplo que eu vou replicar para a minha festa de aniversário aqui relacionados ao projeto. Então, um indicador do meu produto ou seja, algo que eu vou medir em relação à garantia da minha festa pode ser uma pessoa de satisfação era um exemplo melhor de eu ter colocado aqui, por sinal. Então, o objetivo é garantir a satisfação dos meus convidados. A meta 80% dos convidados declararem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a festa. Qual é a fórmula? O total de convidados declararam estar satisfeitos muito satisfeitos dividido pelo total de entrevistados. Então, isso é a minha fórmula. Se eu entrevistei 100 pessoas, eu tenho que conseguir que 80 ou mais estejam satisfeitos ou muito satisfeitos por eu estar dentro dessa meta. Qual que é a fonte? É uma pesquisa de satisfação realizada após o evento. Quem é responsável? A cerimonialista tem que fazer as pesquisas. Qual é a periodicidade? Ela é única, né? Única. Feita três dias após o evento, por exemplo. Ou imediatamente após o evento. Comunicação. Preparar o relatório com a pesquisa de satisfação e enviar para os contratantes para o aniversário e para o aniversário. Então, vejam, senhores, que aqui eu fiz uma ficha de uma métrica, de um indicador de qualidade do meu produto relacionado à minha festa de aniversário. O único que eu posso ignorar aqui é essa parte de unidade que não é o caso para a gente. Deu para entender melhor agora? Agora eu acho que a gente achou um exemplo melhor. Acabei usando o teu exemplo mesmo. Agora ficou legal. Ficou bem legal, gente. É. Quando a gente acha o indicador correto, a gente sai mais rápido. Você vê como estava travando ali porque não estava certo. Então, pense em uma coisa que a gente tem que medir. não necessariamente precisa ser a festa no seu contexto geral. Pode ser, por exemplo, relacionado somente a determinados itens. A duração da festa pode ser uma qualidade do produto. A quantidade de convidados pode ser uma qualidade do meu produto. O nível de satisfação da comida, da música pode ser uma satisfação. mas, assim, é comum fazer uma pesquisa de satisfação após o aniversário? Talvez não seja a forma mais adequada. Eu posso ter, por exemplo, um item que é mais... Um evento de treinamento, a área que eu trabalho. Às vezes eu faço treinamento e instalo em grandes eventos que vão presente às pessoas. Aí sim, né? Seria uma ótima ocasião também para a satisfação. Aqui, por exemplo, o nível de interação nas redes sociais. Hoje é muito comum grandes festas, ter uma hashtag, né? é... Como acabava o objetivo, acabava utilizando o intimida, né? Para definir uma palavra lá com o filme. Só para ter um aproximado lá do... Isso. Então, vou olhar no Instagram lá quantas pessoas publicaram aquela hashtag e isso é uma métrica de qualidade do meu produto. Então, é, eu quero ter mais de 100 publicações da minha festa. Qual é a minha forma? a quantidade de publicações no Instagram da hashtag e tal. Fonte, Instagram, né? Então, basicamente é esses os conceitos. Aqui eu vou passar para vocês, tá? Indice de spend de custo, indice de spend de prazo. Não necessariamente precisa ser esse. Tem outras formas de métrica de qualidade do meu projeto, tá? Tune over, quantidade de riscos, riscos identificados. Então, aqui a parte de equipe. Faltou a palavra aqui também com relação à quantidade de faltas da minha equipe. Como é que chama? obsolescência, não... Vocês também estão entrando muito em em apressado médico, faltando demais. Eu tenho um nível para medir isso também, não me faltou a palavra agora. Acordar disso, desidentificados... É a abstinência, professor. Hã? A abstinência? Será que é a abstinência? Não, a abstinência não. Bom, me faltou aqui a palavra. Abcenteísmo? Abcenteísmo, é essa aí. Desculpa, obrigado. É isso. É, também estava... É isso aí, abcenteísmo, tá? Então, essa é uma característica também deu... Eu estava com um ó na cabeça. O que mais? Prazo de aquisição, tempo médio de aquisição. Então, tudo isso, ou de contratação, no caso, tempo médio de pagamento, tudo isso são questões que vão medir a qualidade do meu projeto, tá? Então, custos, prazos, aquisição, comunicação, equipe, riscos, qualidade, todos esses são índices que a gente pode estar avaliando, tá? Prazos mais comuns, os dois que são meio que obrigatórios, índice de penho de custo, índice de penho de prazo, análise de valor agregado, tá? E, por fim, sei que eu tô passando um pouquinho do prazo já, os dois requisitos da qualidade. A gente fez um aqui já na aula de ontem. Então, eu vou olhar lá aquela minha EAP e vou buscar um pacote de trabalho, que é uma das caixinhas, vou mensurar, vou colocar requisitos quantificados aqui e vou detalhar como que é feita essa entrega, como que eu vou evidenciar que aquela etapa foi concluída, como que eu vou validar com o meu cliente se aquela etapa foi concluída. Então, pode ser uma ata de reunião, uma cópia de contrato, um relatório fotográfico, um e-mail, enfim. Tem várias formas de evidenciar e aí isso é usado pra nível de conformidade. Então, se eu falar aqui que eu tenho que ter um contrato assinado do local, eu tenho que guardar com clientes de projetos aqui pra comprovar quando eu for fazer os processos de finalização do meu projeto de que aquilo foi de fato validado, entregue, evidenciado. Tem esse nome de evidência, né? Então, quem já trabalhou com conformidade aí sabe que a gente tem que ficar guardando essas evidências. Então, basicamente é isso aqui também. A cada etapa do meu projeto eu guardo as evidências de que a cada etapa foi aprovada, concluída e encerrada. Ok, senhores. Tínhamos alguns assuntos a mais pra falar, mas dentro do planejado aqui da nossa avaliação foi falado. Eu vou estar encerrando aqui a aula com vocês e se alguém ficar quiser mais 5, 10 minutinhos aí eu posso falar sobre o processo de certificação PMP e se a PMP pelo menos dá uma visão geral do que é isso, como que é o processo, um pouquinho dos custos, os requisitos. Então, quem tiver interesse eu vou ficar à disposição uns 5, 10 minutinhos pra gente tirar essas dúvidas. Como é extra esse assunto da nossa disciplina não é obrigatório. Ficou alguma dúvida, senhores? Senhoras? Eu entendi sim, professor. Ok, o processo de avaliação tá claro. Sim, professor, tá claro. até aqui tá tranquilo, se surgir dúvida mesmo vai ser durante o desenvolvimento da atividade, vai ser normal. Beleza, é, acontece. Aqui parece que tá ótimo, tá super claro, não é de botar a mão na massa sozinha. As dúvidas aparecem, né? É. Tem bastante material, senhores, que esclarece algum desses conceitos que a gente colocou pra vocês nessa estrutura do curso online, se é legal de vocês usarem o tempo de amanhã também pra ver, tá? Então tem algumas leituras recomendadas, tem alguns vídeos interessantes, podcasts. Esses podcasts eu recomendo fortemente, eu gosto muito das explicações do Ricardo Vargas, tá? Ele é muito, ele consegue trazer muitas as informações pro leigo entender, né? Então qualquer pessoa que escuta consegue entender os cistos podem ser positivos, por exemplo, qual é a minha tolerância a riscos, sobre gestão de qualidade, então assim... Ele tá no Spotify, professor, esse Ricardo Vargas? Ele tem no próprio site dele e tá aqui no material... Ele tem no Spotify. Ah, sim. Ultimamente ele não tem se atualizado muito mais não, esses conceitos acabaram ficando, são podcasts mais antigos, ainda nem tinha essas plataformas na verdade, mas tá disponível aqui pra vocês e no site dele também tem bastante informação sobre direcimentos de projetos. Você que tava perguntando de referências até, é meu autor brasileiro, sem dúvida aí, preferido. Diversos livros importantes de gestão de projetos, né? Tem a... os podcasts, aqui tá muito... Então aqui tem vários podcasts, normalmente é um podcast de cinco minutos, então são explicações rapidinhas mesmo, bem interessantes, tem mais de quinhentos episódios aqui de podcast, então você tem acesso aqui a estrutura toda sobre direcimentos de projetos, tem quase tudo aí, ele traz aqui, eu coloquei alguns pra vocês nesse conteúdo que eu separei pra vocês aqui, tá? Então lembrando que tem esses assuntos e tem aqui sempre as entregas do exercício, tá? Exercício um, exercício dois, exercício três de riscos, o exercício quatro de qualidade, tá? O exercício cinco aqui que é aquele do Ixical, que eu falei que não é avaliativo só pra quem quiser fazer, tá? Então tem toda essa estrutura, e principalmente, senhores, quem não faz a avaliação final não tem como ser aprovado por média, já que ela vale metade dos pontos, tá? Então fazer a prova final é imprecedível pra aprovação nesse modo. todas essas atividades entregues e concluídas até dia nove, improrrogável, tá? Não vai ser postegado sob nenhuma hipótese, já que o prazo já tá acima do que deveria, pra ser amanhã, tá? Então se tiver algum problema, faça amanhã, se tiver problema, tem uma semana pra resolver isso, se deixar pra ser dia nove e tiver um problema, caída de energia, doença de filho, separação conjugal, raios, dinossauros aparecendo, eu vou, dentro da minha autonomia, se for me dado essa autonomia, como professor, eu vou negar a prorrogação, tá bom? Então realmente usem, a Maria está falando do Spotify, facilita mesmo, mas de qualquer forma você pode fazer os downloads desses arquivos também, e aí colocar, lógico que não é tão simples como você ter isso no Spotify, mas você pode fazer download desses podcasts também, e escutando. Tá, então, como gerente de projetos, a gente tem que levar a sério questões de prazo, por isso que eu quero ser rigoroso nisso, a gente, como gerente de projetos, a gente não pode falhar com prazo, a gente tem que estar dentro dos prazos, então, a avaliação, a gente também tem que levar isso em consideração, tá? e aí quem, infelizmente, não conseguiu a nota, aguarda a reposição pra conseguir refazer esse modo posteriormente, mas não é o meu objetivo, tá? Nem tô querendo assustar, só porque realmente quando dá dia 9, normalmente a gente quer fazer tudo em cima da hora e aí a oportunidade já passou. É de tirar dúvidas e tudo mais, é mais complexo, né? Então amanhã é o dia planejado e deveria ser o dia que vocês fazem essas atividades, tá fresquinho ainda na memória, tá? O professor tá mais disponível, depois, né? Eu entro em outra rotina, vocês entram em outra rotina e essa comunicação fica mais complexa, tá? Fico devendo, então, pra vocês essa parte de valor agregado, alguns livros de referência mais robustos. já recomendo fortemente o site aqui do Ricardo Vargas, tá? Aprendi muito, muitas informações dessas técnicas que foi com ele. Ele é muito didático e os livros também são excelentes, tá? A gente tem livros de gestão de projetos, gestão de projetos, esse cara já foi presidente do PMI Internacional lá nos Estados Unidos, então, assim, realmente tem uma bagagem, tem um livro só de análise de valor agregado, eu emprestei pra alguém e acho que hoje eu nem tenho mais, mas esses outros aqui eu tenho, eu tenho esse, tenho esse, tenho esse, então são livros bem interessantes, robustos. Infelizmente, nem sempre baratos, mas que não, quiserem pesquisar projetos novas fronteiras, tá? Quase todos os padrões de documentos, de gestão de projetos levam como base esse documento. Projetos novas fronteiras. Ricardo Vaz. Então, aqui é o livro, né, então ele vai mostrar as estruturas, por exemplo, eu tenho uma aqui preenchida, essa estruturazinha, cadê? Essa estruturazinha aqui, ó, é um plano de acima da qualidade, né, que eu elaborei lá na época da minha monografia. Então, o que é um plano de acima da qualidade? Eu tenho uma descrição dos meus processos, eu tenho as minhas premissas, eu tenho as requisitas de qualidade, né, que eram normas, né, eu coloquei as normas. Aqueles itens que eu mostrei pra vocês, ó, as métricas de qualidade do meu projeto, as métricas de qualidade do meu produto. Então, isso é um plano de acima da qualidade. Quatro páginas aqui, isso me dá um roteiro de como eu gerencio a qualidade dentro do meu projeto. Isso aqui também eu vou mandar pra vocês, tá? Antes que eu ando pra vocês analisar. Mas nesse caso, novas fronteiras do Ricardo Vargas também tem. Bom, aqui, senhores, foi um prazer estar aqui com vocês nessas duas semanas. Espero que eu tenha contribuído e criado novas perspectivas pra vocês, novas áreas de conhecimento, novas, o objetivo não é encerrar, ensinar tudo, até porque nem eu sei tudo também, mas é realmente a gente vê que tem novas oportunidades, novos caminhos a gente seguir, então sente-se apaixonando por uma dessas áreas aí e se dedicar e se especializar com as pessoas que vão abrir portas pra vocês também. Tá? Essas qualidades usamos na nossa vida, usamos no nosso trabalho, e entender isso de maneira técnica, de maneira conceitual vai ajudar a gente a minimizar os riscos que a gente toma na nossa vida, a maximizar as qualidades, meus queridos, as qualidades que a gente toma na nossa vida também. Então, isso serve pro profissional e pro pessoal também. Tá bom, senhores? Estou à disposição. Ok, professor. Boa noite. Boa noite, professor. E até uma próxima oportunidade aí. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, professor. Até a próxima. Valeu. Prazer, professor. Boa noite. Valeu. Obrigado. Boa noite. Lembrando que se a gente... Boa noite. Vou continuar aqui, tá? Vou parar agora a gravação. Mas se alguém tiver interesse e quiser saber sobre certificação, ainda vou ficar aqui. Valeu, professor. Muito obrigado. Boa semana. Bom feriado. Valeu. E igualmente. eu vou ficar aqui. E aí, Obrigado.